Previdência, nós temos coro, só para poder ler e aprovar aqui alguns requerimentos. Depois nós vamos suspender, porque está chegando gente ainda, parece que está chegando dois ônibus e tal. Daí, na hora que estiver tudo certinho, a gente começa, está bom? A número regimental declara aberta a 17ª reunião extraordinária da Comissão do Trabalho, da Previdência e da Assistência Social, da 2ª Sessão Legislativa Ordinária, da 20ª Legislatura, com a presença do deputado Betão, deputada Beatriz Serqueira, deputado Roberto Andrade, deputada Nayara Rocha. A presidência solicita que faça seu registro biométrico no terminal, observando se a presença foi computada. A presidência, nos termos do parágrafo 1º do artigo 132 do Regimento Interno, dispensa a leitura da ata anterior, considera aprovada e solicita sua subscrição. Esta reunião se destina a receber, discutir e votar proposições da comissão e a debater o anúncio do fechamento da usina Gerdal em Barão de Cocais, bem como os impactos econômicos e financeiros que esse fechamento gerará na região, sobretudo o alto índice de desemprego que acarretará para a população local. A presidência acusa o recebimento das seguintes proposições, das quais foram designados como relatores. Os deputados mencionados. Projeto de lei nº 3.772, 2022, 1.169 e 1.908, 2023, deputado Betão, no primeiro turno, e em turno único, 2.037, 2024, deputado Betão, 3.747, 2022, deputado Celino Sintrocel, e 4.018, 2022, deputada Nayara Rocha. Passa a segunda fase da hora do dia, compreende a discussão e a votação de proposições, dispensa a apreciação do plenário. Sobre a mesa, os pareceres de redação final dos projetos de lei nº 1.125, 2015, 912, 2019, 3.462 e 3.703, 2022, 867, 1.062 e 1.880, 2023 e 2.111, 2024. Em discussão, os pareceres, em discussão, em certa discussão, em votação. Os deputados e deputadas com a própria maneira como se encontram, há aprovados os pareceres de redação final. Passa a terceira fase da hora do dia, compreende o recebimento da discussão e votação, de proposição da comissão. Sobre a mesa, sobre a mesa, requerimento da deputada Ana Paula Siqueira. É que é que seja realizada a audiência pública para debater as ações e proteções no Estado às crianças e adolescentes em orfandade e suas famílias. Deputados e deputadas, eu vou ler todos os requerimentos para pôr em votação. Se tiver algum problema, só avisar. Também da deputada Ana Paula Siqueira, que seja realizada a audiência pública para debater o controle social nas ações e proteções às crianças e adolescentes em orfandade e suas famílias, bem como o posicionamento dos conselhos de direitos quanto à questão da orfandade e o juízo coletivo das ações de proteção existentes. Também da deputada Ana Paula Siqueira, que seja realizada a audiência pública para debater a campanha nacional, um novo presente é possível. Defensoria pública pela superação da situação de rua, por ocasião do lançamento da Frente Parlamentar de Apoio à Defensoria Pública. Em votação, os requerimentos. As deputadas e deputadas com a prova permaneçam como se encontram. aprovado. Passo à presidência, deputada Ana Ana Rocha, para leitura, aprovação e votação de requerimentos de minha autoria. De autoria do deputado Betão. O deputado que subscreve requer a vossa excelência nos termos do artigo 233 do Regimento Interno, seja encaminhada à Secretaria de Estado de Desenvolvimento e à Secretaria de Planejamento e Gestão, pedido de informações que especifiquem. Se o governo do Estado garantirá a destinação mínima de 15% dos recursos advindos do adicional do Fundo de Erradicação da Miséria para o Fundo de Assistência Social, conforme determina a Lei nº 6.763, que consolida a legislação tributária do Estado de Minas Gerais e da outras providências. Se o governo do Estado destinará ao fundo os recursos autorizados pela LOA 2024 e pela Lei nº 24.725, que representa aproximadamente R$ 332 milhões, qual o valor que será destinado para o fundo em 2024 e sua respectiva fonte orçamentária? Qual a estimativa de receita arrecadada em 2024 e em 2025 pela aplicação do artigo 12, que trata da alíquota do SMS adicional de 2% sobre itens supérfluos, bem como valores nominais correspondentes à vinculação legal a ser destinada ao fundo? E se o governo do Estado inserirá na proposta do orçamento anual de 2025 a progressão da vinculação legal contida no parágrafo 6º do artigo 12 da Lei nº 6.763, explicitando os valores nominais e percentuais que pretendem inserir. Por oportuno, informo a que este requerimento é decorrente da primeira reunião conjunta da Comissão de Trabalho, Previdência e Assistência Social da Comissão de Esporte, Lazero e Juventude e da Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência, realizada em 26 de 6 de 24, que teve por finalidade receber as informações sobre a gestão da Secretaria de Estado e Desenvolvimento Social, no nome da Assembleia Fiscaliza, considerando o 1º de junho e 31 de maio de 2024. Requerimento 9.679, deputado Betão e Lelec Pimentel, deputado Lelec Pimentel, os deputados que subscrevem requerem que seja formulada manifestação de repúdio ao deputado federal Emidinho Madeira pelo seu pronunciamento em relação à atuação do Ministério do Trabalho no combate do trabalho análogo à escravidão no Congresso Nacional, no dia 18 de junho de 2024, no Plenário da Câmara dos Deputados. Requer ainda seja dada ciência dessa manifestação ao deputado federal Emidinho Madeira e ao presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, na Câmara dos Deputados. Requerimento 9.680, deputado Lelec Pimentel, deputado Betão. Os deputados que subscrevem requerem, nos termos regimentais, que sejam encaminhados a Jacobes... É isso, Betão? Comercialização de cafés, Starbucks, a Nestlé, McDonald's, cooperativa regional de cafeicultores em Guaxupé, ao Grupo Tristão e a diversas outras empresas, todas aqui nominadas. O link do resultado e as notas taquigráficas da 16ª reunião extraordinária desta comissão, que prevê, por finalidade, debater situações possíveis de trabalho escravo, bem como a consequente ameaça à perseguição a auditores fiscais do trabalho no efetivo exercício de suas funções em regiões do sul de Minas Gerais, para conhecimento. O requerimento 9.681, deputado Lelec Pimentel, deputado Betão, os deputados que subscrevem, requerem que sejam encaminhados à Organização Internacional do Trabalho e ao Ministério do Trabalho do Emprego, o link com o resultado e as notas taquigráficas da 16ª reunião extraordinária desta comissão, que teve, por finalidade, debater situações possíveis de trabalho escravo, bem como a consequente ameaça e perseguição a auditores fiscais do trabalho no efetivo exercício de suas funções em regiões no sul de Minas, em razão de denúncia de possível envolvimento de deputado federal em situação de trabalho análogo à escravidão nessas regiões para conhecimento. O requerimento 9.683, deputado Lelec Pimentel, deputado Betão, os deputados que se subscrevem, requerem que sejam encaminhados à Secretaria do Conselho Monetário Nacional em Brasília, pedido de providências para elaborar ato normativo, estabelecendo critérios para execução da dívida do crédito rural concedido a produtores rurais que forem condenados por utilização de mão de obra de pessoas em condições de trabalho análogo à escravidão. Requerimento 9.684, deputado Betão, deputado Lelec Pimentel. Os deputados requerem que sejam encaminhados à Secretaria de Estado e Desenvolvimento Social, CEDES, em Belo Horizonte, pedido de providências para proceder à restituição ao direito de voto dos órgãos federais que acompanham o Comitê Estadual de Atenção ao Migrante Refugiado ao enfrentamento do tráfico de pessoas e a redicação do trabalho escravo de Minas Gerais, conforme dispunha o decreto 46.849, revogado pelo decreto 48.811. Requerimento 9.685, excelentíssimo senhor presidente, deputado Betão e deputado Lelec Pimentel, requerem que sejam encaminhados ao Ministério do Trabalho e Emprego em Brasília, pedido de providências para tornar permanente o cadastro de empregadores que submeteram trabalhadores a condições análogas à escravidão dos empregados condenados por trabalho escravo, conhecido como lista suja. Requerimento 9.687, deputado Lelec Pimentel, deputado Betão, requerem que sejam encaminhados ao governo federal em Brasília, pedido de providências para proceder ao imediato cumprimento dos acordos firmados com os auditores fiscais do trabalho. Requerimento 9.688, deputado Lelec Pimentel, deputado Betão, requerem que sejam encaminhados aos convidados presentes na 16ª reunião extraordinária desta comissão, que teve por finalidade debater situações possíveis de trabalho escravo, bem como a consequente ameaça e perseguição aos auditores fiscais do trabalho no efetivo exercício de suas funções em regiões do sul de Minas, o link com o resultado e as notas taquigráficas desta reunião para conhecimento. Requerimento 9.693, deputado Lelec Pimentel, deputado Betão, requer que seja encaminhado à Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, SEMAD, pedido de providências para proceder à suspensão das licenças ambientais dos imóveis rurais onde houver constatação do uso de mão de obra de pessoas em condição de trabalho análogo à escravidão. Requerimento 9.694, deputado Lelec Pimentel, deputado Betão, requer que seja encaminhado ao Instituto Mineiro de Gestão de Águas, IGAM, pedido de providências para proceder à suspensão da outorga de uso de água dos imóveis rurais onde for constatado o uso de mão de obra das pessoas em situação de trabalho análogo à escravidão. Requerimento 9.696, deputado Betão e deputado Lelec Pimentel, requer que seja encaminhado ao Secretário de Estado de Agricultura, Pecuária e Abastecimento, pedido de informações sobre os critérios de certificação do café, em especial, se tais critérios abrangem a validação da existência de trabalho análogo à escravidão nos estabelecimentos produtores. Requerimento 9.698, do deputado Lelec Pimentel, deputado Betão, requer que seja encaminhado ao presidente do Conselho da FireTrade Coffee, pedido de informações sobre os critérios de certificação do café produzido em Minas Gerais, em especial, se tais critérios levam em conta a existência de trabalho análogo à escravidão nos estabelecimentos produtores. Finalizando. Requerimento 9.699, deputado Lelec Pimentel, deputado Betão, requer que seja encaminhado ao Secretário de Estado de Agricultura, Pecuária e Abastecimento, pedido de informações sobre os critérios de certificação do café, em especial, se tais critérios abrangem a validação da existência de trabalho análogo à escravidão nos estabelecimentos produtores. Os deputados que aprovam os requerimentos permaneçam como estão, aprovados. Devolvo a presidência ao deputado Betão. Obrigado, deputada Ana Ara Rocha. Suspendo aqui a reunião por alguns minutos. Então, nós vamos fazer um sistema de revezamento, está certo? Nós vamos chamar algumas pessoas aqui para a mesa, inicialmente. Vou anunciar os demais que estão presentes e depois, à medida que for falando, a gente vai pedindo para o pessoal ir trocando. Então, eu vou chamar aqui, para compor a mesa, o Pedro Oliveira de Sena Batista, superintendente da Superintendência de Política Minerária, Energética e Logista, Secretaria do Estado de Desenvolvimento Econômico, representando o Fernando Passalho de Avelar, secretário do Estado de Desenvolvimento Econômico. Obrigado, Pedro. Carlos Alberto Menezes Calazan, superintendente regional do trabalho e emprego em Minas Gerais. Lorival Ramos de Souza, representando o Décio Geraldo dos Santos, prefeito de Barão de Cocás. Ele é o vice-prefeito. João Batista de Lima, presidente da Câmara Municipal de Barão de Cocás. Aldiério Florêncio Pereira, membro da Secretaria Executiva Estadual da CSP com Lutas. Valeu, Aldiério. Guilherme Rangel de Oliveira Matos, consultor jurídico da Gerdal, representando Gustavo Erneck Cunha, presidente do Grupo Gerdal. Ana Letícia Medeiros Godói Silva, pesquisadora do Instituto Latino-Americano de Estudos Socioeconômicos, ILAESI. Estão presentes ainda os convidados Rafael Augusto Gomes, vereador da Câmara Municipal de Barão de Cocás, o Jairo Nogueira Filho, presidente da Central Única dos Trabalhadores, a Valéria Pérez Morato, presidente do Sindicato dos Professores do Estado de Minas Gerais e da CTB, Central dos Trabalhadores e Trabalhadoras Brasileiros. Carlos Alexandre da Silva, diretor do Sindicato Meta Base, o Jordano Carvalho de Santos, coordenador da Federação Sindical Democrática dos Metalúrgicos de Minas, o Edmar de Oliveira Moraes, diretor jurídico dos Sindicatos Metalúrgicos de Ouro Branco, Lídio Costa, diretor de comunicação da Nova Central Sindical, Federação dos Rodoviários de Minas Gerais, Curvelo, que está representando o Anderson Epifânio, presidente da Nova Central Sindical. O Lídio, na verdade, é diretor de comunicação da Nova Central, diretor da Fetro Minas e diretor do Sindicato Rodoviário de Curvelo, que está representando o Anderson Epifânio, presidente da Nova Central Sindical. Nós temos aqui também uma justificativa do procurador-chefe, doutor Arélio de Carvalho, agradecendo o convite e informando que não será possível a presença em razão de compromissos institucionais previamente agendados. Eu indago aqui, nós vamos passar a palavra, a primeira pessoa que vai falar, é a Ana Letícia Medeiros, pesquisadora do Instituto Latino-Americano de Estudos Socioeconômicos. Vou fazer uma apresentação. Cadê ela? Letícia, você precisa de quanto tempo? Quanto tempo vocês acham que... Na verdade, nós estamos com que estabelecer aqui, gente, é o seguinte, nós estamos com muitos convidados. Nós estamos propondo, obviamente, que quem precisar de mais tempo, nós estamos propondo cinco minutos, extensivo até sete para cada um. E, se alguém precisar de mais tempo, é só falar com a gente. Está bom? Pode ser assim? Com a comunidade, também. Beleza. Hein? Não. Não. Pode registrar. Vamos registrando aqui também a presença dos trabalhadores da Gerdau. Gerdau, está aqui também, que vieram para a nossa audiência, que vai discutir exatamente a situação de vocês. E a Ana Letícia, eu vou perguntar, quanto tempo? Dez. Dez minutos para a Ana Letícia. Indago se as deputadas, os deputados, querem fazer uso da palavra, suas considerações iniciais antes. Já mais um convidado chegou agora também, que é o Eliseu Santa Cruz Moraes, presidente de sindicatos metalúrgicos de Barão de Cocás. Então, Ana Letícia, com a palavra, nós temos uma campainha aqui, que vai soar, não é, gente? Tem uma campainha? Tá. Eu acho que seria confortável. Dez minutos. Eles vão pegar o microfone sem fio, porque é melhor para apresentar. Não, mas eu vou começar. Bom, primeiramente, bom dia para todos e todas. Bom dia para os trabalhadores que estão aqui hoje, uma vez que a discussão que a gente vai fazer aqui é de interesse direto a eles e impacta diretamente a vida daquelas pessoas e a vida dos moradores de Barão de Cocás. Então, bom dia para todo mundo. Antes de mais nada, obrigada pelo convite. O Instituto Latino-Americano de Estudos Socioeconômicos, o ILAESI, ele está aqui a serviço da classe trabalhadora. E nosso objetivo hoje é apresentar um pouco da situação da própria Gerdau e os impactos que o fechamento da empresa terá para a cidade e para a população de Barão de Cocás. Por que é importante a gente olhar os dados, ver a situação da empresa? Dizer que a empresa passa por situações difíceis e tal, normalmente são os argumentos que nós ouvimos quando se anuncia uma situação como essa, de fechamento e tudo mais. Então, analisar os dados da empresa nos faz necessário para a gente entender se isso de fato é verdade, em que pese a situação econômica geral da cidade também, frente à decisão e como agir nesse momento. Então, a gente parte dos dados fornecidos pela própria empresa, é importante destacar isso. Então, são dados retirados da RAIS e dos balanços econômicos da empresa disponibilizados no Diário Oficial. Então, vamos ver o que tem acontecido nos últimos tempos e como entender isso frente ao cenário não só da cidade de Barão de Cocás, mas de Minas Gerais e do próprio Brasil. Então, nós vamos dividir a nossa apresentação em dois momentos, basicamente. Então, a gente vai ver primeiro a situação econômica da Gerdau mesmo, da empresa, e depois a gente vai ver a situação da cidade de Barão de Cocás, ou seja, qual que é a repercussão na cidade com o fechamento e a demissão dos trabalhadores no próximo período. Então, para começar aqui, a gente está vendo o desempenho, o faturamento da empresa nos últimos anos, aproximadamente 13 anos. E fica muito claro, muito evidente para vocês, que nos últimos três anos há um salto no faturamento da empresa. Um salto estrondoso. A gente pode afirmar, inclusive, que é algo inédito na história da empresa. E o que isso significa na prática? Por que aconteceu isso? Como que nós chegamos a esses números? Isso é um aumento da produtividade da empresa? A empresa cresceu? Contratou mais trabalhadores para a gente ter um salto histórico no seu faturamento? Não. Durante a pandemia, há uma redução de algumas atividades econômicas, como a gente se lembra bem, com a suspensão do trabalho. Isso teve um impacto diretamente no mercado de aço. Então, há ainda uma demanda muito grande por aço, mas a produção não está acompanhando necessariamente essa demanda. O que acarreta, então? A gente tem um aumento no valor do aço internacionalmente, no mercado, o que faz com que a exportação da Gerdau dê esse salto de qualidade, desse salto estrondoso para bilhões de reais, vai chegando a quase 70 bilhões, como a gente está vendo aí nos últimos tempos, extrapolando, inclusive, esse valor. Além disso, há uma alteração do câmbio, ou seja, no valor da moeda. A gente lembra que, no início, antes de 2020, o valor do dólar frente ao real, na variação do câmbio, estava lá na casa de R$ 3,80, R$ 3,80, e há uma mudança, uma desvalorização do real frente ao dólar, fazendo com que a arrecadação da Gerdau, o faturamento da Gerdau também fosse impactado por esse valor. O que isso impacta na lucratividade da empresa, em lucro? Aqui a gente está vendo o desenvolvimento do lucro, tanto o líquido da empresa, quanto o lucro operacional da empresa. O que é o lucro operacional? É aquele que se estabelece antes de a gente pagar imposto, antes da empresa pagar algumas de suas despesas. E o lucro líquido é aquele que fica limpinho para a própria empresa, certo? Aquele que fica para os donos da empresa. Como a gente está vendo aí, de fato, o lucro da empresa sofre, apresenta um salto significativo nos últimos três anos. Mas é importante destacar, gente, que apesar desse salto gigantesco, e a gente vai falar mais sobre ele daqui a pouquinho, a empresa não tem um desempenho ruim no último período, é um desempenho estável, certo? Mas que apresenta esse salto enorme. Ou seja, toda essa mudança no mercado internacional do aço, ele trouxe para a Gerdau um lucro estrondoso, e que em nenhum momento é refletido, é trazido diretamente para a própria empresa. Por que é importante destacar essa questão do lucro? Quando a gente viu o faturamento, e viu que ele é muito alto, a gente poderia questionar, e é um questionamento superimportante de ser feito, se isso não significaria um aumento da própria produção da empresa, e, consequentemente, gastos na sua operação, enfim, fazendo com que, aqui, no momento de a gente ver o lucro da empresa, a gente não veria de novo esse salto. Mas o salto está aqui provando que é um rendimento e uma lucratividade pura e simples de renda que essa empresa recebeu nos últimos anos. Ou seja, uma coisa limpíssima para os donos proprietários da empresa. E mesmo frente a uma queda, porque vocês podem estar pensando, poxa, em 2023 há uma queda no lucro, frente ao ano de 2021, 2022. Vejam, ele ainda é em um patamar muito superior ao que vinha sendo desenvolvido, desempenhado pela empresa. Quero destacar, gente, que esse fenômeno da Gerdau não é só da Gerdau. No setor siderúrgico, no geral, a gente viu esse fenômeno acontecendo justamente por conta do mercado e das exportações que as empresas têm para o mercado internacional. Então, essa variação, esse salto, ele foi verificado em todas as empresas naquele período do setor. Então, é importante ficar atento a essa informação também. E, olha, para a gente ter dimensão, de fato, do tamanho que foi essa rentabilidade, enfim, durante esse período, a gente pode fazer uma comparação com a inflação. A gente pegou, inclusive, a inflação referente a 2023. Vocês já viram no gráfico que foi já um momento de menor, de queda, mas ainda assim muito alto. E, se a gente comparasse com 2021 e 2022, que a gente viu que ainda era maior, vocês perceberiam uma porcentagem infinitamente maior frente à inflação. Ou seja, o lucro foi real. Esse rendimento da empresa foi muito real. Foi estrondoso. Foi histórico no último período. E aí a gente tem que começar a pensar o quê? Isso se reverteu para os trabalhadores da empresa? Isso se reverteu em aumentos de trabalho? Em aumentos de postos de trabalho? Houve um investimento da empresa na planta? Enfim, é uma pergunta que fica para a gente ir respondendo ao longo aqui da nossa apresentação. Então, vejam. Foi tão estrondoso o lucro que a distribuição de dividendos para os acionistas da empresa ficou aqui no patamar de quase um bilhão de reais. Isso são os dividendos. É aquilo que é distribuído para os acionistas da empresa. Então, o lucro foi tão estrondoso que a gente teve picos de dividendos para os seus acionistas, que, no fim das contas, a maioria é da família Gerdau. É importante dizer isso. Entre nós, nós sabemos nome e sobrenome das pessoas. Então, vejam. Eu fiz a pergunta sobre os trabalhadores. Isso tudo refletiu em aumento do imposto de trabalho, em melhoria na vida dos trabalhadores que estão ali trabalhando e produzindo para que esse lucro recorde da empresa existisse? Não. Muito pelo contrário. Se a gente acompanha a série histórica, a gente vai vendo que, além de uma estagnação no número de trabalhadores, a gente vai vendo aí uma queda. Aqui, nós pegamos o número total de trabalhadores da Gerdau, ou seja, Gerdau SA. Mas, se a gente for pegando todos os setores que compõem a Gerdau, os seus subsetores, esse fenômeno é semelhante. A gente vai vendo que é uma tendência geral da própria empresa. Então, quando a gente fala daquele lucro, quando a gente fala daquele salto, quando a gente fala que houve um aumento no faturamento, a gente vê que isso não tem relação direta com a própria produção da empresa. Foi renda, renda e renda que a empresa obteve no último período. Essa ideia é importante porque vai ajudar a gente a entender algumas decisões que a empresa tem tido no último período e como que os seus números expressam essas decisões. Vejam, se a gente observar esse gráfico, e é isso que eu queria falar sobre as decisões da empresa, a gente começa a ver que há um aumento da presença da Gerdau no exterior e uma diminuição da sua presença no interior do nosso país, ou seja, no Brasil. A Gerdau é uma empresa que é mais pulverizada, nós temos unidades produtivas espalhadas em mais de uma localidade do Brasil e a gente está vendo essa variação. É importante destacar que o fechamento recente, essa decisão de fechamento recente de plantas, não está contemplada ainda nesse gráfico, então a gente já vê que já é uma tendência da empresa no último período. Isso significa o quê? Significa que a empresa começa a privilegiar uma atuação fora do Brasil ao invés de uma atuação em território local. A Gerdau é uma das poucas empresas ainda que possui a sua sede controladora no nosso território, isso é importante dizer. Por quê? Porque tudo o que a empresa tem produzido, em alguma medida, acaba ficando em território nacional, mas, claramente, ela está fazendo uma opção. O setor de sedeologia e metalurgia no Brasil, ele tende a atender, basicamente, o setor automotivo. O setor automotivo, ele é um grande comprador dos produtos, e com a estagnação do setor automotivo, a gente vê um reflexo nos demais setores, que é o que acontece aqui na nossa análise. Sendo assim, a partir do momento em que há uma estagnação no nosso território, há um pouco investimento em tecnologia, no desenvolvimento produtivo em território nacional, as opções das empresas têm sido o quê? Sair fora e privilegiar outros espaços, outros locais em que há tecnologia, em que há outro tipo de mão de obra, enfim. Ou seja, o processo de desindustrialização relativa do nosso país, e isso é algo fundamental da gente refletir, traz impactos diretos para a vida dos trabalhadores. Quanto mais a gente fica dependente de empresas de baixa tecnologia, ou seja, empresas de base, empresas de insumos, a gente vai vendo essas coisas acontecerem. Então, no fim e ao cabo, gente, quando a gente vai vendo os números apresentados e o desempenho da empresa no último período, a gente começa a perceber que o problema não é necessariamente a falta de condições de produção naquele lugar. Vocês viram que a empresa, ela teve muitos, ela teve lucros estrondosos e, consequentemente, poderia, sim, fazer investimentos, enfim, continuar produzindo, mas esse cenário mais amplo mostra para a gente que, na verdade, existem algumas decisões sendo tomadas aí e uma política que tem direcionado as ações do último período. Então, vejam, se a gente olha o que foi a produtividade de cada trabalhador no último período, a gente vai ver aí como que a gente chega, em 2021, em quase um milhão de reais produzido por trabalhador. Isso aqui é um valor por trabalhador de produtividade no ano. Então, a gente também tem um salto, o que demonstra que não há um aumento do número de trabalhadores, a gente tem o mesmo patamar de produção e uma lucratividade estrondosa que não se reverte para os trabalhadores, para a condição de vida daquelas pessoas que estão ali. Então, vejam, aqui a gente tem o quê? O crescimento da massa, na verdade, a expressão da massa salarial dos trabalhadores nesse último período. Vocês veem que a massa salarial, ela segue mais ou menos o mesmo patamar, tendo uma queda no último período. Então, a massa salarial dos seus trabalhadores, com isso, caíram continuamente em relação à arrecadação líquida da empresa. uma informação fundamental aqui para o nosso conhecimento, para as nossas reflexões e o debate que vai se seguir a essa apresentação. Então, a gente está vendo, gente, que no último período, a empresa teve um desempenho extraordinário, o maior desempenho em termos de lucratividade da sua história, ouso dizer isso, e, ao mesmo tempo, essa lucratividade não se reverta aos trabalhadores, não foi fruto de aumentos na produção, aumentos de postos de trabalho, enfim, e se transformou apenas em dividendos distribuídos aos acionistas da empresa, aos proprietários da empresa. E aí é importante a gente pensar o seguinte, bom, temos esse panorama do ponto de vista da empresa, e qual é o impacto na cidade de Barão de Cocais com o fechamento da Gerdau? Tem impacto? Qual é? Como pensar isso nesse momento? Aqui a gente está vendo, gente, a balança comercial de Barão de Cocais no último período, na verdade, num período histórico amplo. Essa linha em azul são as exportações da cidade e, em vermelho, são as importações no último período. Então, a balança comercial de Barão de Cocais é extremamente favorável nessas exportações, elas superam e muito as suas importações. Esse pico que a gente está vendo, ele é referente à mineração na cidade, e aí a gente está vendo uma queda, porque há a suspensão das atividades mineradoras na cidade, e logo em seguida aquela faixa que continua um pouco maior do que a faixinha vermelha é referente ao que é produzido pela Gerdau, exportado pela Gerdau. O que isso significa, gente, na prática? Primeiro, ainda que a gente não tenha a mineração como atividade importante na cidade de Barão de Cocais, vocês viram que a cidade forneceu insumos para que tivesse uma exportação enorme e estrondosa de minério, e hoje vive com os impactos do minério na cidade. Os alarmes com relação a possíveis rupturas da barragem da Vale, por exemplo, são parte do cotidiano das pessoas e dos moradores da cidade de Barão de Cocais, ou seja, ela forneceu o trabalhador, ela forneceu matéria-prima, forneceu lucro para a Vale, a Vale não tem mais lá a sua atividade mineradora, no entanto, a cidade continua vivendo sobre esses impactos. E tem a Gerdau como uma parte fundamental das exportações hoje da cidade. Então, o fim da produção, a suspensão da produção na cidade, terá impactos estrondosos na vida e na existência da própria cidade, que é o que a gente vai continuar vendo aqui. Então, vejam, aqui fica mais claro isso que eu acabei de explicar para vocês, produtos minerais, enquanto ali a gente tem metais, que é essa divisão que eu expliquei no que diz respeito ao volume de exportações da cidade. Então, vejam, aqui tem a composição dessas exportações hoje, 52% são perfis de ferros e 47 barras de ferro forjadas à quente. Essas são as nomenclaturas que a RAIS dá para os produtos e a KINAI da produção da Gerdau. Então, a gente vê que o centro da exportação de balão de cocais em 2023 é a produção da própria Gerdau. Então, é algo que tem um impacto real para a cidade. Então, vejam, aqui a gente vai vendo a distribuição dos empregos na cidade. Vocês viram que a metalurgia, 7,5%, é referente à Gerdau, ficando em segundo lugar apenas com relação à administração pública. Mas vejam, se a gente reduz 7,5% do número de empregos na cidade, o impacto não é só 7,5%, vocês percebem? Vamos fazer um exercício. Imaginem que a economia caiu 7,5%. Quando a gente ouve uma notícia dessa, a gente fica muito paquetado, não fica? A gente fica meio chocado, fica meio desesperado. A economia caiu 7,5%, o PIB caiu 7,5%. Imaginem agora trazendo esse número para os empregos. E quando a gente fala de emprego, a gente está falando também de renda. Essas pessoas recebem e consomem na cidade. Então, se eu tenho hoje uma redução dos empregos, eu tenho, do ponto de vista da remuneração, uma referência na cidade de 12,7% do total de remuneração dos trabalhadores. Imaginem perder 12,7% de investimentos e consumos na própria cidade. são 12,7% de renda que não vai ser revertido em mais nenhum lugar. Então, imagina, o metalúrgico consome, ele compra, ele paga suas contas. Então, você tem uma redução e um desaparecimento de 12,7% na renda, na remuneração geral dos trabalhadores na cidade e tudo que impacta essa remuneração nos demais setores. então, a arrecadação de impostos vai cair. Todo o comércio vai ter um impacto gigantesco. Ouso dizer que, no próximo período, nos próximos anos, Barão de Cocais pode virar uma cidade fantasma pelo nível de dependência e importância da fábrica, da indústria para a cidade. Mas vamos entendendo isso melhor. Esse é o número de trabalhadores da Gerdau em Barão de Cocais, que vão ser diretamente atingidos no último período. A gente está vendo que, nos últimos 15 anos, esse número foi relativamente estável, teve altos e baixos, mas permaneceu. Então, são trabalhadores que sustentam a base produtiva da Gerdau na cidade. 624. 624. 624. Aqui é a massa salarial desses trabalhadores na cidade. Ou seja, o fechamento da fábrica vai representar uma perda para o município de 45 milhões de reais. Diretamente. Sem contar todos os valores indiretos, como eu disse para vocês. Além disso, com o fechamento da fábrica, a gente ainda vai ter uma estrutura que vai virar um elefante branco no meio da cidade. A fábrica está ali estruturando tudo. Então, os impactos são extraordinários para o próximo período. Vocês veem que é uma decisão da empresa, porque poderiam questionar também a partir de tudo isso, mas é uma planta que não é mais tão produtiva, a gente precisa de uma modernização. mas vejam, com aquela renda, com aquela lucratividade que veio para a empresa no último período, recorde, ela poderia tomar a decisão de investir na planta, de modernizar a planta, de ampliar o número de trabalhadores, ou seja, a gente está diante de uma decisão da própria empresa, de negócios, o que demonstra para a gente que no fim, ao cabo, toda essa produção, tudo o que os trabalhadores agregam à empresa, não interessa, o que interessa são os negócios, o mercado, então mandemos mais unidades produtivas para fora, criamos mais unidades produtivas fora do Brasil, e aqui a gente só fecha. Então, esse é o panorama, gente, algumas das consequências do que significa a Gerdau, da sua situação atual, do que ela representa para a cidade, e alguns pontos para a gente refletir e debater conjuntamente. Então, muito obrigada pela atenção, qualquer dúvida, estamos aí para esclarecer, enfim, para contribuir cada vez mais no debate. Obrigada. Obrigado, Ana Letícia. Muito importante a apresentação, que dá um quadro para a gente, um panorama importante. Mais um convidado chegou aqui, que é o Eliseu Santa Cruz, que é o presidente do Sindicato Metalúrgico e Barão de Cocais. Não, espera aí, é isso mesmo? É. Que é a segunda pessoa que vai falar. Então, Ana Letícia, eu pediria a gentileza aqui para abrir o Eliseu, a gente está dando de cinco a sete minutos, ela deixa uma Letícia falar mais, porque ela tinha uma apresentação. Se precisar de mais tempo, você vai visando aqui. Está ótimo, está ótimo. porque nós estamos com muitos convidados. Eu esqueci também de anunciar para vocês que essa audiência pública foi convocada pela deputada Beatriz Serqueira, deputada Nayara Rocha, deputado Betão, ok? E a presença do deputado Roberto Andrade. Faz favor. Realmente, bom dia a todos, bom dia a todos que acompanham a mesa, bom dia a todos que estão aqui presentes também. para quem não me conhece, sou Eliseu Santa Cruz, presidente do Sindicato Metalúrgico de Barão de Cocais. Entrei na empresa em 2008, e a gente sempre, a empresa sempre falou que, das condições, mas só em momentos de retirar do trabalhador, em período de negociação. em 2012, a empresa retira o que seria o retorno de férias dos trabalhadores para quem ia entrar a partir de 2013. Em 2014, a empresa continua agressiva novamente, ela tira 8% do adicional de turno dos trabalhadores. E aí a gente pensa que passa para por aí, em 2016, a empresa continua com a sua agressividade e tira dos trabalhadores 9,8%, que era a inflação daquele período. Claro que tudo isso, foi a empresa forçando os trabalhadores, isso foi via assembleia com os trabalhadores. Mas a empresa, ela sempre usava o argumento de que a gente precisa retirar dos trabalhadores para a gente manter a nossa planta aqui em Barão de Cocais. e ao longo desse tempo todo, a gente viu os lucros exorbitantes da empresa, Brasil afora, mundo afora, e aí ela fala que hoje a planta de Barão de Cocais é uma planta obsoleta, que é uma planta velha e que não fez, mas é isso, porque ela não fez investimento. E eu pergunto a cada um aqui, a cada trabalhador da Gerdau de Barão de Cocais, qual foi o investimento que vocês fizeram em vocês ao longo do tempo se só teve retirada? Eu falo, qual foi o investimento que cada um fez na sua família, que cada um fez nas suas casas, e acreditando que a situação iria mudar. E a empresa, ela mostrou que a cada momento ela só queria sugar da nossa cidade, sugar dos trabalhadores e fazer o que ela fez nesse momento. Em 2021, tivemos uma das negociações mais demorada, acredito que do Grupo Gerdau em Minas Gerais. Ficamos oito meses negociando com a empresa e, mesmo assim, ela ainda conseguiu retirar 1,4% dos trabalhadores. Isso, a empresa sempre dizia que era para manter a saúde financeira da empresa. Ao longo dos dez anos, o trabalhador Gerdau Barão de Cocais não se teve um reajuste de aumento real via negociação coletiva, porque todas as vezes que a empresa chegava para o trabalhador era só para fazer retiradas. E aí, como se não bastasse, no último dia 27 de maio, ela quis tirar o que nos mais interessa, o nosso amor próprio. porque eu vi de vários trabalhadores que não foi a forma de perder emprego, mas da forma que ela tirou isso de cada trabalhador, da forma que ela conduziu isso com cada trabalhador. Ela tirou aquele amor que alguns ainda mantinha pela empresa. porque teve pessoas que não foi nenhuma nem duas não, chegou a falar bem assim, Eliseu, eu gostava tanto de trabalhar aqui, porque era perto de casa, mas meu coração ele fechou para a empresa. porque não é dinheiro, é claro também o trabalhador ele sobrevive da renda que ele tem, mas é a falta de respeito com que a empresa teve, com cada trabalhador, que ajudou ao longo do tempo a construir o patrimônio da empresa. E para quem não sabe, a Gerdau de Barão de Cocais foi a primeira do grupo em Minas Gerais. e ela trata dessa forma. E ela foi desrespeitosa com o trabalhador, mas ela também foi desrespeitosa com a nossa cidade. Ela não podia simplesmente sugar numa cidade de 32 mil habitantes, de pessoas que sempre respeitou a empresa durante 35 anos e querer sair dessa forma, querer sair humilhando quem ajudou a construir o patrimônio dela ao longo do tempo. Quem ajudou a construir o patrimônio das 32 unidades fabris do grupo Gerdau espalhada pelo mundo. Ela não podia tratar assim dessa forma o trabalhador, não podia tratar assim dessa forma o povo cocaense. O que a gente fala assim, uma das coisas que o sindicato pede o apoio hoje, tanto dos deputados que estão aqui, dos trabalhadores, é para que a gente construa lá na frente algo que amenize esses impactos, mas que, acima de tudo, mantenha os 487 postos de trabalho, mas que indenize da forma que tenha que indenizar cada um que foi penalizado por aquilo ali, porque ela deixou trauma nas pessoas que não vai se reverter com dinheiro, ela deixou trauma para o resto da vida da pessoa. Toda vez que, eu acredito que o trabalhador Gerdau, que esteve lá naquele momento, entrar na siderurgia, ele vai ter aquela sensação de pânico que teve no dia 27, perto das 14 horas. Então, a gente cobra respeito da Gerdau, mas que ela também haja com os trabalhadores que ajudou a construir o patrimônio dela da forma justa. É isso que a gente pede. Agradecer também o apoio de cada deputado aqui presente, de cada um da mesa aqui presente, agradecer o apoio de vocês e muito obrigado. Eu acho que minha fala deu uns quatro minutos, não deu? Eu acho que eu não passei, não. Sete, precisamente. Obrigado, Elisio. Eu vou ter mais um convidado nosso aqui, chegou, o Hernani Geraldo, presidente de Sindicatos Metalúrgicos de Sete Lagos. Depois eu vou ter a oportunidade de falar. passar a palavra para o vice-prefeito de Barão de Cocais, o Lorival Ramos de Souza. Excelentíssima deputada Naira Rocha, em nome de quem cumprimento toda a mesa aqui, senhoras e senhores, muito bom dia aos conterrâneos do Barão de Cocais aqui. cumprimento todos pela presença aqui nesse evento tão significativo para todos nós. Pois bem, vem de Barão de Cocais, cidade a 100 quilômetros de BH, uma cidade com aproximadamente 32 habitantes, situada no quadrilato ferrífero, e a gente tem como atividade econômica básica lá a mineração e a siderurgia até bem pouco tempo. Pois bem, a siderurgia implantou na cidade de Barão de Cocais há quase 100 anos, especificamente que foi janeiro de 1925, e ela passou por algumas crises e com essas crises não houve o fechamento total, houve uma paralisação momentânea e posteriormente a transferência para outra empresa, até chegar na empresa Gerdau. A empresa Gerdau sempre foi uma empresa parceira com o município do Barão de Cocais. mas recentemente fomos todos surpreendidos, eu imagino, e o próprio sindicato também acredito que foi surpreendido, embora já havia rumores dessa suposta crise, pseudo-crise dentro da empresa, que ela poderia vir a encerrar as atividades. Mas o certo é que fomos todos surpreendidos com esse estágio, essa transição chamada hibernação, que nada mais é que uma pequena transição para o fechamento mesmo, e tendo todos os trabalhadores que suportassem as consequências dessa decisão. Muito bem mostrou o gráfico ali, apresentado anteriormente, que essa decisão, pelo que parece, não se deu por crise financeira. Mostrou-se ali que a empresa teve lucro e muito lucro, inclusive na análise lá, feita por cada produção, por cada trabalhador. Portanto, o que se percebe é que essa decisão da empresa se dá por uma política estratégica da empresa de, talvez, investir em outro país, outro estado da federação. E interessante que não é por crise, que há cerca de quatro anos atrás participamos de uma reunião aqui na sede da Gerdau em BH, onde ela anunciou investimento de vários bilhões de reais nas unidades dela no estado de Minas Gerais, dentre elas Barão de Cocais. Portanto, essa decisão da empresa de fechar as portas, encerrar as atividades e tendo seus trabalhadores que suportar todas as consequências disso, parece muito injusto para a cidade de Barão de Cocais. Especialmente porque Barão de Cocais, há cerca de seis anos, vem passando por uma série de crises. e ainda hoje a população suporta as consequências da mais relevante crise que nós passamos, que foi a ameaça de rompimento da barragem da empresa Vale. Ou seja, as famílias se encontram impactadas, muito impactadas devido a esses acontecimentos. E hoje somos surpreendidos com uma notícia dessa, encerramento dos postos de trabalho de 500 trabalhadores diretos e mais uns outros 500 indiretos, o impacto disso nas famílias, na cidade é muito grande. E o interessante observar é que parece que a empresa quando tomou essa decisão não ofertou aos trabalhadores através da sua representatividade lá do sindicato nenhuma alternativa que não fosse o encerramento. Acreditamos que talvez fosse possível. A gente percebe que a massa de trabalhadores da Gerdau, Barão de Cocais, não é a massa de trabalhadores intransigente, não. O sindicato nunca foi intransigente para uma empresa nessa relação com a empresa, não. E, portanto, todos nós entendemos que foi muito injusto a forma que a empresa tratou essa questão, surpreendendo a todos, inclusive o sindicato também, com essa decisão de fechamento. O impacto disso é muito ruim, muito ruim mesmo nas cidades, e mesmo porque, vou dizer que não é demagogia, nem exagero dizer que a Gerdau faz parte da alma do povo cocaense. O povo Barão Cocais tem um amor, um carinho muito grande, muito grande com esta empresa. E aí, falando nas alternativas, tem-se notícia de algumas empresas que interessam de negociar e a transferência dessa planta de Barão Cocais. E, possivelmente, com a transferência dessa planta, preservariam os quase 500 empregos diretos e outros tantos indiretos. portanto, eu vejo que é possível a gente chamar a Gerdau para uma mesa de negociação, de conversação, sempre contando com o apoio dos nossos deputados, com essa iniciativa através de audiências públicas, tentar uma solução menos danosa para com os trabalhadores de Barão Cocais e para com a cidade de uma forma geral. é isso que a gente tem a dizer e contamos com o apoio. Muito obrigado a todos. Está bom que o pessoal está disciplinado aqui. Você podia ser mais baixinha. Vou passar a palavra agora para o presidente da Câmara Municipal de Barão de Cocais, o João Batista de Lima. Ele está? Meu Deus doido. Bom dia a todos. Uma pessoa do EAT, Liz, eu cumprimento a mesa diretora e os demais, as mais pessoas que estão aqui no plenário. Já se foi falado tanto aqui da lucratividade e da lucratividade da Gerdau e a não justificativa para o fechamento. Eu, muito recente, trabalhava numa contratada da Gerdau, então, acaba que a gente cria um vínculo, cria um certo amor pela empresa também. e no trabalhar lá na Gerdau, acaba que... Eu convivi com pessoas, amigos, parentes, pessoas que, no decorrer da história, eu já conhecia e fui conhecendo por lá. Então, quando eu tenho a possibilidade de encontrar com uma ou outra pessoa, a gente vê o quão grave é a situação. Não é só uma empresa que fecha dentro da cidade e ponto final com 450 funcionários. Não. Lida com a história de cada família, com o sentimento de cada pessoa da família. Alguns já perderam o emprego, domésticas que já não podem mais trabalhar porque a família foi desempregada, faxineiras que já tinham oportunidade de conversar também que estão desempregados. Então, é uma proporção que, às vezes, a gente nem chega a perceber. então é muito triste. Eu já vi terceira, terceira empresa esta aí, eu já via se desfazendo outras duas antes até chegar no que é a Gerdau hoje. E, como bem diz Lourival, ela repassou? Que faça isso se não é interesse da Gerdau, como ela já demonstrou que não é interesse dela continuar, que pelo menos repasse, venda para que possa manter esses empregos e talvez até mais do que isso, desde que modernize uma planta tão arcaica como é lá. Eu posso dizer isso porque eu trabalhei lá dentro, a gente vê o quanto não houve industrialização, modernização de toda a planta. Então, que repasse essa empresa para outras, como já aconteceu outras vezes, e dê continuidade aos empregos ainda cedo para podermos saber o real impacto que vai causar o fechamento da empresa. Aconteceu há um mês e pouco. Então, as coisas estão se adequando, mas a gente sabe que é grave o que está acontecendo em Barão de Calcaia. Quando vimos o gráfico ali, é de 7,5, se eu não me engano, e a gente assusta. são várias pessoas diretas e indiretamente que dependem da Gerdau como meio de subsistência. Aí vem o comércio, porque essas pessoas todas que trabalhavam em torno de mil e poucas pessoas consumiam em Barão de Calcaia. Alimentavam, pagavam aluguéis, e, infelizmente, foi subtraído dessa maneira. Então, fica aí esse pedido, porque se ela não tem interesse, como já demonstrou que não tem interesse, pelo menos repasse. Eu conheci ela como Cozigo, como Raime, como Cimetal, agora como Gerdau, que repasse para a frente e continue fazendo parte da história de Barão. Não encerra os 99 anos, janeiro me parece, e tinha 100 anos instalada a usina de Barão de Calcaia. Então, no mais, é só isso. Muito obrigado a todos. Obrigado, João Batista. Vou passar a palavra agora para o Rafael Augusto Gomes, que é vereador na Câmara Municipal de Barão de Calcaia. Pode sentar? Bom dia a todos os trabalhadores aqui. Primeiramente, cumprimentar todos vocês que estão na luta. Na pessoa da Beatriz, cumprimentar todos os deputados aqui que estão presentes nessa reunião de hoje. E, obviamente, reafirmar o nosso compromisso desde o início com toda essa movimentação. Muito já foi falado, não quero ser repetitivo. Ficou ressaltado aqui em todas as falas a importância da indústria siderúrgica para Barão de Calcaia, que, repito, que tem dignidade e competência para beneficiar e industrializar o minério que produz. Fizemos uma fala parecida com essa na nossa manifestação, e eu volto a reafirmar. Barão de Calcaia nasce, se emancipa de Santa Bárbara em 1943 como projeto siderúrgico. Se nós pegarmos a bandeira da nossa cidade, temos o brasão centralizado e duas chaminés ao lado desse brasão, porque nós não nascemos apenas para produzir minério de ferro e mandar para fora para gerar emprego lá fora. A gente nasceu para mostrar que o brasileiro também é competente para industrializar esse país, beneficiando essa matéria-prima e a siderurgia tem um papel central nesse processo. Foi mostrado aqui, por exemplo, que a siderurgia, apesar de ter uma mão de obra em número muito menor que a da mineração, produz muito mais para a balança comercial da cidade e representa em nível salarial muito mais para a nossa balança comercial do que a mineração, por exemplo. Então, essa é a importância de se beneficiar dessas matérias-primas. Essa é a importância de se industrializar esse país e reverter, como bem traz aqui todas as entidades sindicais, reverter esse processo de desindustrialização que está em curso no nosso país. Além de vereador lá no município de Barão de Cocás, pessoal, eu também sou militante do MAM, Movimento pela Soberania Popular na Mineração, e a gente faz essa discussão, fazemos essa discussão pela industrialização do nosso país. Não podemos mandar para fora a matéria-prima e achar que vamos pagar a conta com isso, porque, no final, não dá para a balança ser favorável. No final, aliás, quem paga a conta são os trabalhadores e a empresa está mostrando isso para todo mundo. Até ontem, a Gerdau chamava todos que estão aqui nessa sala de colaboradores. E aí eu queria lembrar a fala do Aldiério que colaborador colabora, trabalhador, operário, produz, trabalha. E essa é a nossa diferença. Essa é a nossa diferença. E eu queria lembrar aqui também do lema da própria Gerdau, onde, lá atrás, na Cimetal, meu avô trabalhou, cuidou de uma família de dez filhos, inclusive minha mãe, onde eu fui menor aprendiz na Gerdau, junto do Senai. A Gerdau fala, e eu escuto muito Itatiá, eu gosto de rádio, Gerdau fala de 10 em 10 minutos, lá que é brasileira de nascimento e mineira de coração. Eu queria perguntar se Barão de Cocás está em Rondônia, porque não tem condição. A gente faz esse apelo, eu sei que tem autoridades da Gerdau aqui no nosso município, para que, pela voz da consciência, enquanto ainda a gente está insistindo na questão do diálogo, e como bem disse o vice-prefeito, o sindicato, a classe trabalhadora de Barão de Cocás, muito combativa, também é muito voltada para o diálogo, que repense essa decisão. Primeiro, porque existem várias propostas e possibilidades nessa mesa. A mais viável é a permanência da Gerdau, a revisão dessa decisão esdrúxula. Já foi dito aqui, a Gerdau tem caixa, tem capacidade, e é de interesse de Barão de Cocás, é de interesse da classe trabalhadora, manter esses 487 empregos diretos, outros tantos indiretos das terceirizadas, e ainda o impacto que isso tem na nossa economia por meio dos fornecedores da comunidade local. A segunda opção é, obviamente, chamar terceiros, chamar outras empresas, e ainda existe a opção de estatização, por que não, daquele espaço. Mas a gente espera que tudo isso seja discutido e, em negociação com os trabalhadores, isso seja decidido. A gente tem um sindicato muito atuante, o Eliseu já falou aqui, por parte da Câmara Municipal, o presidente também já se colocou à disposição, a Câmara, junto com a Prefeitura, está se colocando lado a lado dos trabalhadores para poder encaminhar da melhor forma essa situação. E o que a gente quer é isso, manter aquela siderurgia de pé. Como o Barão de Cocais nasceu para fazer, a gente não vai pagar a nossa conta, não vamos desenvolver a nossa cidade, não vamos ofertar o melhor para a nossa população, tirando do nosso solo a nossa riqueza e mandando para fora. E é isso que a gente pede a todos os deputados esse auxílio. Queria reforçar aqui as palavras do presidente do sindicato, o Eliseu, no sentido de que a gente precisa de rever, inclusive, como que foi essa decisão unilateral e desrespeitosa da empresa, principalmente com os trabalhadores, mas com o poder público também. Os trabalhadores, às 14 horas, na troca de turno, eles foram achincalhados e expulsos dos seus postos de trabalho. Não houve nenhum tipo de comunicado respeitoso, não houve nenhum tipo de diálogo durante esse processo. Então, para começar a conversar novamente, nós já vamos ter que conversar uma indenização justíssima para todos esses 487 trabalhadores que foram totalmente desrespeitados depois de tanto produzir, depois de tanto terem feito por essa empresa, como mostrou o gráfico ali, enriqueceu bastante a família Gerdau. Então, se ela é mineira mesmo de coração, a gente espera o mínimo de respeito. Eu vou ficar por aqui, agradeço a todos pelo convite e desejo que, dentre os encaminhamentos aqui, a gente tenha ótimas propostas. Entre elas, eu vou usar aqui algumas, que é algum tipo de encaminhamento, uma sinalização para o Ministério do Trabalho. Eu acho que é fundamental a gente ter essa interlocução. E, obviamente, diretamente com o governo federal, porque foi uma reivindicação do setor siderúrgico, a taxação do aço chinês para industrializar esse país. O governo federal atendeu. E, obviamente, a gente quer saber qual vai ser a contrapartida social da empresa para Barão de Cocais. É isso, muito obrigado. Obrigado, Rafael. Lembrando que as propostas, as questões que são ditas aqui, estão sendo anotadas, estão sendo anotadas, depois não se transformam em requerimento, pedido de informação, tal, que eu vou ler ao final. Nós vamos ouvir agora o Lúcio Bonifácio, trabalhador do Grupo Gerdau, que vai falar ali do microfone. É isso, Lúcio? Você quer usar a mesa? Pode revezar aqui, gente? Por favor. Aqui, olha. Isso. Bom dia a todos, a todas. Agradeço aqui os deputados, através da deputada Beatriz Serqueira, por essa oportunidade, por essa ajuda na aguta em preservação da nossa história, dos nossos postos de trabalho. Bom dia, trabalhadores, associações, sindicatos, todos presentes. Tem representante da Gerdau aqui também? Tem. Tem. Representante da Gerdau. O que dizer nessa hora? Gente, triste, foi apresentado aqui um relatório onde demonstra que a Gerdau não teve lucros, lucros exorbitantes, e que não sobrou nada para os trabalhadores. e provavelmente nada para a nossa cidade, Barão de Cocás. Quando você ouve uma propaganda dizendo assim, brasileira de nascimento, mineira de coração, onde é que está o coração? Deixa eu dar para cá. Obrigado, doutor Carrazance. o que eu tenho a dizer para vocês aqui hoje, a tristeza com que os trabalhadores receberam essa notícia. A Gerdau, ela, vamos dizer assim, assassinou os nossos corações de pessoas que ajudaram tanto no crescimento dessa empresa, tanto. e na hora dela dar uma resposta positiva, ela veio e cometeu um crime para conosco. O que a gente tem a dizer aqui é a forma que a Gerdau praticamente expulsou os seus trabalhadores de dentro da fábrica. Isso, com certeza, vai trazer inúmeros problemas psicológicos. São pais de famílias que ficaram no olho da rua, além dos 487 diretos que ainda está para se completar, tem ainda os quase 500 indiretos, tem ainda a toda população, boa parte da população que dependia dos comércios, os comércios dependiam dessa sobrevivência da Gerdau para ajudar a alavancar os seus negócios. Então, a indignação do povo cocaense para como empresa que a gente tratava assim como empresa querida, como uma pessoa da nossa família, como parte da nossa vida. A exemplo, meu pai, ele trabalhou 42 anos dentro dessa empresa e veio de outras, ao qual a Gerdau adquiriu. Eu tenho 37 anos de empresa. Então, foi um choque muito, mas muito grande mesmo para toda a população, para todo trabalhador e a gente esperava diferente, porque quando você ouve essa propaganda no rádio, antes a gente ouvia e defendia Gerdau de unhas e dentes quando a gente era questionado com as questões ambientais. aí a gente hoje para para pensar será que valeu a pena tanta fibra, tanta garra para defender uma empresa que hoje quer nos sufocar, que quer nos assassinar? Então, o que a gente tem a dizer para vocês, a trazer para vocês é nossos agradecimentos a todos e todas que aqui estão, mas pedir que continuem lutando conosco, continuem elevando essa bandeira e que, se Deus quiser, nós vamos chegar sim à vitória. A vitória da manutenção, como disse o presidente Eliseu, da manutenção dos 487 postos de trabalho, diretos, indiretos, e a manutenção dos direitos dos comerciantes continuar sobrevivendo. E, quando muito pouco, muito pouco, é a vitória de não sermos tratados como cachorros, como fomos. E, no dia da comunicação da Gerdau para o sindicato e para o trabalhador, inclusive, tinham vigilantes, supostamente, armados, fazendo a segurança, acompanhando o trajeto dos trabalhadores até a sala de execução. É isso que aconteceu conosco. Isso que aconteceu com a gente. Então, o que a gente espera é esse mesmo, é esse apoio, é essa luta. Nós temos certeza que, com todo esse procedimento que está sendo tomado, nós vamos sair vitoriosos. Nós vamos sair vitoriosos. Essa é a esperança que todos nós, todos os trabalhadores têm, porque é difícil você encontrar com um pai de família trabalhador da Gerdau e falar, olha, a Gerdau, ela arrasou a minha vida. Minha esposa estava fazendo um tratamento de câncer ou outras doenças crônicas e ela simplesmente, sumariamente, ela demitiu em massa. Não quero entrar nos detalhes, trabalhista e tal, mas, provavelmente, ilegal nesse sentido. Então, a gente está buscando todos os recursos para resguardar e assegurar o direito de todo trabalhador de Gerdau, de toda a nossa história e de toda a cidade de Barão de Cocaio. Muito obrigado. Muito bem, Lúcio. Muito obrigado. Gente, eu queria registrar aqui, antes de passar para o próximo orador, o Anderson, presidente do Sindicato dos Trabalhadores Metalúrgicos de Divinópolis, a presença aqui também dos Sindicatos Metalúrgicos de Ouro Preto, Sindicatos Metalúrgicos de São João do Rei, Sindicatos Metalúrgicos de Ouro Branco, o Sindipetro, o SindesBH, o Sindicabase, é isso mesmo? É, não é? Sindicabasa. E o MAM, movimentos atingidos pela mineração. Vou chamar agora para... Vou chamar o representante do Grupo Giardal, o Guilherme Rangel de Oliveira Matos, que é consultor jurídico e que está representando o Gustavo Herneck da Cunha, que é o presidente do Grupo Giardal. Bom dia a todos. Primeiramente, tranquilo? Primeiramente, gostaria de cumprimentar os ilustres deputados Betão, Beatriz, Nayara, Roberto. Também cumprimento todos os presentes aqui nessa mesa. Cumprimento também todos os presentes. E, por meio dessa audiência pública, é muito importante o diálogo, a transparência e que todos possam ser ouvidos. E, nesse caminho, a Gerdau, até onde já tinha feito o comunicado, trata-se de uma zina mais antiga e com baixo nível tecnológico e que comprometeu a competitividade. Mas, principalmente hoje, o que é importante ressaltar aqui é o compromisso e a transparência que a Gerdau tem que ter com os seus colaboradores. E, por meio disso, a Gerdau, ela vem tentando a realocação de parte dos seus funcionários para outras usinas, até com alguns adeptos. Também, por meio de interações com outras empresas, para que os colaboradores possam ser absorvidos na região. E, além disso, fomentando ações, participações, cursos, capacitações técnicas, para que os colaboradores possam ser reintegrados o mais rápido possível. Então, é muito importante a Gerdau deixar essa mensagem de diálogo, seja com a municipalidade, seja com o sindicato e seja com os colaboradores. Esse é o ponto que gostaria de registrar, que a Gerdau sempre estará aberta ao diálogo para solucionar e minimizar os impactos. Vou encerrar aqui a minha breve explanação e já passo a palavra e, mais uma vez, agradeço essa oportunidade. Pela ordem, presidente. Pela ordem, deputada Beatriz Serqueira. Bom dia. Lamento profundamente que nós tenhamos que realizar uma audiência pública com este assunto. Mas essa é a nossa obrigação, então, nós estamos aqui para fazer o trabalho na defesa dos trabalhadores e das trabalhadoras. Eu quero cumprimentar o presidente dessa comissão, deputado Betão, que tem realizado um trabalho fantástico e a pauta dessa comissão de trabalho tem sido muito ativa. Cumprimentar a deputada Nayara Rocha. Nós três fomos propositores dessa audiência para que nós pudéssemos estar aqui hoje. Permita cumprimentar todos os convidados e convidadas da mesa, em especial o sindicato e as centrais sindicais presentes. eu inicialmente nem falaria agora, porque eu acho que é muito importante a escuta diante da situação grave que nós estamos vivendo. Mas a breve fala do Guilherme, que está representando a Gerdau, me motivou para pedir a palavra nesse momento, presidente. Guilherme, nós esperamos mais da Gerdau nessa audiência. não pode ser uma fala tão breve, porque nós estamos diante de uma decisão que impacta a vida das pessoas, das suas famílias, a vida de uma cidade e região. Alguns minutos atrás, foi dito que a Gerdau usou de uma forma completamente irregular para informar os seus trabalhadores da demissão. então, eu acho que seria importante, presidente, retomar a palavra para o Guilherme, que está aqui representando a Gerdau, para que ele possa detalhar melhor, Guilherme, é a minha solicitação como uma das autoras do requerimento dessa audiência. Como vocês estão trabalhando nessa realocação? Qual é o prazo para essa realocação? Quais são as outras medidas que estão sendo feitas com prazos? O que começou a ser feito? Em quanto tempo que você disse será feito? Essa questão que foi apresentada pela prefeitura. Aproveito para cumprimentar o vice-prefeito. A empresa não fez nenhum diálogo prévio com a administração municipal, considerando que a sua decisão tem um impacto estrutural nas cidades? Estou perguntando. a Gerdau não achou que seria relevante, importante conversar com a administração municipal? E aí, envolvendo a própria Câmara Municipal, aproveito para cumprimentar o presidente da Câmara Municipal e o vereador Rafael, que foi quem nos motivou. Nós temos uma parceria com o vereador e, portanto, eu apresentei o requerimento a partir, inclusive, da solicitação dele. quais as tratativas com a administração municipal? Acho que esses pontos. Foi informado aqui que a Gerdau fez demissão de troca de turno com a presença de seguranças armados, supostamente armados. Foi assim mesmo? É importante que você nos esclareça. É um procedimento comum da Gerdau fazer esse tipo de demissão desta forma? Quantos trabalhadores? Porque foi trazida a primeira apresentação, inclusive, quero cumprimentar que foi uma apresentação excelente, muito completa, que contextualiza o que nós estamos debatendo, qual é o impacto direto de tudo isso. Nós estamos na sede do Poder Legislativo do Estado, com a presença do governo estadual, com a presença do governo federal, que é ao meu lado, com a presença da administração municipal, da Câmara Municipal, do Poder Legislativo local. Nós precisamos de mais do que uma fala que... Não sei se nós tivemos aí dois, três minutos de fala, porque a audiência não é uma... não é uma terapia em grupo. Nós nos reúne, xingamos, saímos daqui melhor. Não é essa a ideia. Nós estamos diante de uma atividade institucional do Poder Legislativo, estadual, que tem uma função fiscalizadora. Porque, daqui a pouco, nós vamos perguntar para o governo do Estado como é que nós vamos fazer para garantir esses empregos. Daqui a pouco, nós vamos perguntar para o governo federal quais as medidas que o governo federal pode adotar para a garantia de empregos. Então, eu acho importante, presidente, que a Gerdau consiga aprofundar um pouquinho mais. Porque nós estamos diante de algo gravíssimo com repercussões em toda a região. Se tem repercussão na região, tem repercussão no Estado. E não pode ser uma fala só de princípios, dos princípios que a Gerdau tem e que, portanto, da transparência, do diálogo, etc. Porque a prática está demonstrando exatamente o contrário. Eu acho que os esclarecimentos são importantes para que, inclusive, nós tomemos medidas enquanto a Assembleia Legislativa em relação a essa situação. Porque o momento econômico do país não é um momento econômico de recessão em que nós estejamos com um avanço de desemprego, em que nós estejamos com uma retração tão forte da economia que se comece a demitir. Então, ao contrário, os números demonstraram como a exploração dos nossos territórios geram lucros, e muito lucro. E acho que é importante também deixar claro que essa audiência não vai ficar por isso mesmo. Nós não vamos vir aqui, nós escutamos todo mundo e passamos para o próximo ponto. Nós vamos pegar esse assunto e nós vamos seguir com esse assunto até que nós consigamos resolver. Porque, se a moda pega, se a moda pega, explora, 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 diz que é importante para o município, porque é assim que fazem. Somos muito importantes. E, quando eu vou em cidades mineradoras, a quantidade de altidora, a quantidade de propagandas vinculando a história da mineradora com a história do município, o quanto a mineradora é importante, o quanto a empresa é importante para o município. E, de repente, joga na rua quase mil trabalhadores, quase mil famílias, porque é entre empregos diretos e empregos indiretos. Então, eu acho que é importante a gente aprofundar, porque acho que a metodologia de vossa excelência, presidente, de chamar a Gerdau para se posicionar é que, inclusive, a gente possa dialogar. A partir da fala da Gerdau, nós vamos ter governo do Estado ainda, governo federal, que a gente possa ver encaminhamentos. Então, acho que precisaria aprofundar um pouco mais o que a Gerdau tem feito e acho que prestar esclarecimentos à Assembleia Legislativa dessa prática de demissão em massa, conforme foi denunciado aqui. Obrigada, presidente. Obrigado, deputada Beatriz Serqueira. Nós contamos agora com a presença do deputado Leleco Pimentel e pergunto ao senhor Guilherme Rangel se está em condições de responder as indagações da deputada Beatriz Serqueira. Bom, retomando, primeiro, é importante te esclarecer que todo o compromisso da hibernação foi feito de forma regular. Bom, os comunicados foram feitos, os comunicados aos trabalhadores, ao sindicato. É importante falar que tem... Não, não. Foi feita de forma legal tanto que não tem qualquer ação, qualquer penalidade nesse sentido. É importante dizer aqui também... Permita-me. Explica como, Guilherme. A gente está em uma audiência pública em que as pessoas não são obrigadas a saber o que quer dizer de forma legal. Então, explica como é que vocês fizeram. Isso é importante. Chegaram os trezentos e foram entregando a luz. Como é que vocês fizeram? Explica para a gente. Isso é importante. Foi dito aqui na troca de turno, sem uma negociação prévia com o sindicato. Então, se na avaliação da Gerdau foi feita de forma legal, nos explique como, por favor. Então, a partir do momento que a decisão foi tomada, foi acionado o sindicato a partir das negociações, conversas com os colaboradores, conversas com o município. Então, esse assunto está sendo tratado na esfera do sindicato, em conversa até com o Ministério Público do Trabalho. Guilherme, como com o sindicato e com a prefeitura? Prefeitura e sindicato acabaram de dizer que não houve um processo prévio. Então, é preciso, para a gente ter um conteúdo, nos explicar como isso aconteceu. E quando vocês reuniram com a prefeitura? Quando vocês reuniram com o sindicato? Para a gente ter isso de forma mais concreta. Por favor. Não, não tem nome da corte disso. Bom, só retomando, a partir do momento que a decisão foi tomada, e uma decisão interna da empresa, aí sim, foi feita a conversa com esses órgãos. Antes da demissão? Não, a partir do momento que a decisão foi tomada, foi chamado à mesa e as conversas, inclusive, estão avançando. Falando um pouquinho da... Avançando para que direção? Para que rumo? Bom, e no que diz respeito, por exemplo, à municipalidade, tem conversas em fóruns próprios para verificar a viabilidade e os impactos disso. Quais fóruns próprios? Então, inclusive, conversas, reuniões entre a Gerdau e a municipalidade, conversas com a Gerdau. E vocês se reúnem com o prefeito? Com o prefeito, com o ministério, o presidente do sindicato. Então, todas essas representações, elas estão sendo dialogadas, isso é importante registrar. Por exemplo, no caso do município, é importante já colocar que a Gerdau já conversou com lideranças de projetos sociais que ela apoia na região, e isso vai se manter até 2024, e ela está continuando aberta de diálogos, é uma construção, e esses diálogos estão acontecendo. Então, isso é importante registrar. Toda a questão trabalhista, isso está sendo conversado na esfera própria do direito trabalhista. E outro ponto também que merece destacar aqui são as atividades e as ações que a Gerdau está fazendo com o colaborador. Então, quando eu disse que a Gerdau busca realocar esses seus funcionários em usinas, em outras usinas de outras cidades, inclusive já tem adesões, nós estamos com vagas abertas. Quantas adesões? Nós estamos com 200 vagas em aberto, um número aproximado de mais de 100 adesões. Fora isso, igual eu comentei, os workshops, os treinamentos de capacitação para interagir com outras empresas da região, para que eles possam serem realocados, e também esses cursos técnicos, esses cursos de captação e qualificação para que eles possam ser realocados de forma mais rápida possível. Quantos trabalhadores hoje estão em capacitação? Nessa capacitação, nesse workshop que você citou? Bom, já teve uma colaboração mais ou menos de 350 colaboradores que foram até os cursos. Então, é um curso contínuo que a Gerdau vem oferecendo, fora os outros projetos sociais, que aí nós estamos falando não só dos trabalhadores, mas também da população em geral. Tem uma contradição, presidente. A prefeitura acabou de dizer que não teve mesa de negociação. Eu estou um pouco perdida nessa audiência, se eu quero confessar para vocês, porque nós escutamos prefeitura, sindicato, trabalhadores, os trabalhadores disseram completamente diferente do que a Gerdau está dizendo. A prefeitura, inclusive, apresentou sugestões do que pode ser feito. A Câmara Municipal, o presidente da Câmara e o vereador Rafael apresentaram possibilidades. Mas, quando a Gerdau vem, ela não apresentou efetivamente. Estamos em negociação, estamos em diálogo, estamos nos fóruns próprios, que eu não entendi que fóruns próprios são esses. Não pode ser tão superficial como está, porque, senão, nós vamos sair de uma audiência a Gerdau dizendo que está dialogando e dando capacitação, porque a ideia é que vocês são todos incapacitados para o trabalho. Por isso que vocês precisam de workshops, vocês precisam de capacitação, vocês precisam de cursos, porque, inclusive, vocês foram demitidos porque vocês são incapacitados para o mercado de trabalho. É isso que está sendo dito aqui, de uma forma gentil, mas é isso que está sendo dito aqui, vocês são incapacitados, por isso que é a demissão. Então, vamos capacitar e ver se vocês são capacitados, vocês conseguem trabalho. É grave, é grave, porque nós estamos falando de uma planta que começou ontem, como é que, de repente, os trabalhadores estão incapacitados e precisam de curso, senão eles não conseguem ser realocados. está bem confuso. Eu vou parar de interferir, porque, talvez, se eu parar de interferir, a gente consiga compreender melhor. Mas eu acho que o processo está bem confuso, tem as centrais sindicais ainda que vão se manifestar, além de outros convidados, para a gente conseguir entender melhor, porque a prefeitura está aqui, não teve diálogo com a prefeitura, não teve um fórum prévio. As pessoas foram informadas da demissão na troca de turno. Então, como é que teve diálogo nesse processo com troca de turno? De quantos trabalhadores foram realocados? Estão faltando muitas informações. Os trabalhadores, por sua vez, eu peço desculpas, mas eu não consigo chamar vocês de colaboradores. Se vocês colaborassem, vocês não seriam vítimas de um processo de demissão em massa. Nós estamos trabalhadores, classe trabalhadora. Nós estamos... A classe trabalhadora, que é explorada. Mas os trabalhadores se organizaram, trouxeram as informações, trouxeram o contexto do município. Eu esperava que a Gerdau fizesse a mesma coisa, que ela trouxesse... Não precisava ser um PowerPoint bonitinho, não. Mas que ela trouxesse informações, porque nós estamos diante de uma atividade institucional de fiscalização do poder legislativo estadual. E eram importantes as informações, porque nos ajudariam a propor para o governo do Estado. Porque nós vamos fazer essa pergunta para o governo do Estado. Como é que o governo do Estado vai contribuir para que nós não tenhamos essa demissão em massa? Ou vai deixar o município sozinho e o trabalhador sozinho? O governo federal também. Vou perguntar como é que o governo federal vai contribuir para que não haja demissão em massa conforme os trabalhadores estão denunciando. Mas talvez, se nós ouvíssemos os demais convidados, nós tenhamos um cenário melhor definido. Obrigada. Eu tenho completo acordo aqui com a deputada Beatriz Serqueira. Porque o que nós ouvimos aqui foi outra coisa. E não está sendo explicado exatamente... Eu posso até voltar depois aqui para o Eliseu, que é o presidente do Sindicato dos Metalúrgicos, para o trabalhador Lúcio, aquele grandão. Porque eu já assisti isso em outras situações. Eu também, como a Beatriz, sou sindicalista. Já participei da Central Única dos Trabalhadores, como direção. Para quem não me conhece aqui, eu sou lá de Juiz de Fora. Faço parte da direção do Sindicato dos Professores de Juiz de Fora. Já ouvi essas situações... Desculpe, Guilherme, que foi dito aqui pela empresa. Eu entendo a sua posição. Mas eu já vi muitas empresas que fizeram... Não uma demissão desse tipo, que foi relatada aqui na virada do turno. O pessoal está saindo, está trabalhando. Eu não sei nem se chegou o boato que teria uma demissão, se estava esse cochicho. Não tinha. Nada. Esse tipo de demissão, até hoje, eu não tinha visto. Porque, na virada do turno, ninguém sabia. Então, eu queria até saber que é o próximo convidado que nós vamos ouvir, se bastante experiente também, que é o Carlos Calazan, superintendente do Ministério do Trabalho, representante do governo federal, se já tem... se você já viu coisa parecida com isso. Exatamente. Para depois a gente poder escutar também o representante do Estado, que é o Pedro Oliveira. que está aqui. Então, eu vou passar a palavra para você, Calazan. Vamos dar um relato sobre esse tipo de situação. Primeiro, agradecer ao deputado Betão, Beatriz Siqueira, parabéns pela audiência. Deputado Lailé, com o Pimentel, ontem nós estivemos juntos em uma pauleira danada de trabalho escravo em Minas Gerais, com o Betão, com a Beatriz, parabéns pela audiência. Cumprimentar todos os meus amigos aqui, o Conlutas, o SP com Lutas, cumprimentar todos os presentes aqui na mesa e cumprimentar os sindicalistas, o Hernani, cumprimentar o Hernani de Sete Lagoas, cumprimentar os... todos os companheiros que estão aqui, dos sindicatos, o Anderson de Divinópolis, das unidades Aguerdal. Ouro Branco é a maior, mas, enfim, cumprimentar também os companheiros do sindicato, Eliseu falou tão bem aqui, os companheiros trabalhadores, e a prefeitura. E cumprimentar o prefeito que não pôde vir, o Décio. Eu quero começar, primeiro, fazer um relato histórico pela Gerdau, e por viver um momento dos mais importantes. Está aqui duas pessoas que eu respeito muito, porque são da tradição minha, das centrais sindicais. A Valéria, pela central sindical, é importante. Então, Valéria, obrigado pela presença, e o Jair, presidente da CUT. Valéria, em 1993, a Assuminas foi privatizada. Foi a única privatização que aconteceu dentro de Belo Horizonte, na Rua Espírito Santo. A cidade amanheceu, naquela manhã, eu era o presidente da CUT. E nós, estava para ser privatizada a Assuminas, em 1993. A polícia e o exército cercaram a Praça 7 e toda a região Leleco, em volta da Bolsa de Valores de Minas Gerais. A direção da CUT, eu, Zé Maria de Almeida, e os companheiros da CUT, nós decidimos enfrentar a polícia. Porque nós tínhamos convocado a todos os trabalhadores da Manesma, da Belgo, para enfrentar a privatização da Assuminas e enfrentar a polícia. E nós, e o centro da cidade, na manhã desse dia, de 1993, transformou num palco de guerra. E foi uma guerra. Da nossa direção, dos dez dirigentes da CUT, seis foram presos, eu e Zé Maria. e nós fomos espancados até chegar à prisão. O leilão foi adiado naquele dia, passou para o dia seguinte. Mas houve uma guerra. E estava o quê? Estava sendo discutida a privatização da Assuminas em Ouro Branco, que viraria a Gerdau. Por que isso é importante registrar? Porque não foi qualquer dia, não foi qualquer coisa. Eu e Zé Maria passamos três dias na prisão por conta danada dessa privatização. Vários companheiros foram parar no pronto-socorro naquele dia, inclusive alguns com ferimentos graves. Eu e Zé Maria fomos muito espancados. E faz parte da história do registro da privatização da Assuminas, que nesse dia, em 1993, a Jô Moraes foi presa. Viu, Valério? A Jô Moraes foi presa nesse dia. E algemada. E nós tentamos impedir a privatização da Assuminas. A Assuminas privatizou, a Gerdau virou. Hoje, a Assuminas em Ouro Branco. Está aqui os companheiros de Ouro Branco, da direção do sindicato. Hoje, Ouro Branco é a maior planta siderúrgica do Brasil. A maior planta. Nós fomos lá, hoje está com quantos? 15 mil trabalhadores lá. Quase 15 mil entre próprios e terceirizados. 15 mil trabalhadores. Na planta de Ouro Branco. Então, Beatriz, esse registro é importante, porque faz parte da luta dessa cidade, da CUT, a luta contra a privatização. Então, ao fazer esse registro político, eu inicio os relatos dessa questão de Barão de Cocás. uma quinta-feira, no dia 26 de maio, nós tomamos conhecimento do Ministério do Trabalho que a Gerdau fecharia a unidade em Barão de Cocás, porque já tinha feito uma decisão, já tinha feito uma decisão de fechar três unidades no Brasil. Já tinha tomado a decisão de fechar a unidade em Sete Lagoas, em Sete Lagoas já tinha fechado com 50, Hernani, com 50 trabalhadores, mais terceirizados. daria quanto o fechamento da Gerdau em Sete Lagoas? No total, 70 trabalhadores foram, a unidade de Sete Lagoas foi fechada. E anunciou o fechamento, mas eles anunciaram o fechamento e imediatamente, então, para esclarecer para a senhora deputada e senhora educação, essa grande deputada nossa do Estado de Minas Gerais, Beatriz Siqueira, Beatriz, não houve negociação, a Gerdau decidiu fechar três unidades e decidiu unilateralmente fechar as unidades de Sete Lagoas sem negociação, fechou a unidade Barão de Cocais, fechou a unidade do Ceará. Do Ceará, o governo do Estado convocou a direção da Gerdau para discutir o fechamento no Ceará, da planta do Ceará. Na negociação com o governo do Estado, a Gerdau fez o seguinte acordo com o governo do Estado e com o governador, que eles vão hipernar a unidade por dois anos, vão manter uma equipe própria de manutenção e dentro de dois anos reativa a empresa. Foi um acordo com o governo do Estado e com o subsídio que eles conseguiram, com o acordo financeiro e com o subsídio que eles conseguiram no Ceará para reativar a planta no Estado do Ceará. Em Barão de Cocais, eles tomaram a decisão de fechar a planta e já imediatamente iniciou o processo de fechamento e desligamento dos trabalhadores. Não houve, Guilherme, negociação. Foi uma decisão unilateral da empresa. Imediatamente, o que nós fizemos? Eu convoquei a direção da Gerdau, nacional, e chamei o sindicato para uma negociação, foi de quinta para sexta, eu chamei uma negociação para segunda-feira. O Eliseu me ligou, junto com o prefeito, o Décio, falando que não tinha condições de negociar comigo na segunda-feira pela manhã, porque tinha convocado uma assembleia geral da categoria para segunda-feira à tarde. Só que eu não tinha como desmobilizar a convocação que eu fiz para a alta direção da Gerdau, porque eles decidiram sair de São Paulo, toda a grande direção da Gerdau, e vir negociar, e vir reunir comigo. Então, paralelamente, o sindicato estava fazendo uma assembleia na segunda-feira à tarde, em Barão de Cocais, e eu reuni com a direção da Gerdau, na segunda-feira pela manhã, a alta cúpula da direção da Gerdau. O que foi me dito? Posteriormente, eu vou fazer os relatos. A Gerdau decidiu, então, nós decidimos fechar essas três unidades. Nós consideramos que as três unidades estão obsoletas, não têm condições de produção, e o que nós produzimos nas unidades da Gerdau no resto do país supri a produção que a Gerdau faz em Barão de Cocais. Esse é o comunicado oficial, nós não mudaremos a decisão do Conselho e nem da alta direção da Gerdau. Comunicou isso ao Ministério do Trabalho. Falei, o que vocês vão fazer de providências, quais são os encaminhamentos? Não, nós vamos desligar as pessoas e estamos negociando o que a gente pode fazer de acordo com o sindicato. E nós vamos fazer as homologações com todo mundo. vamos abrir algumas unidades, vamos abrir postos de trabalho em Barão de Cocais, vamos abrir postos de trabalho para alguns trabalhadores em Ouro Branco e em Divinópolis para fazer realocamento de mão de obra. Quantos postos de trabalho vocês vão abrir nas duas unidades? Em torno de 100 postos de trabalho, que incluem Divinópolis e Ouro Branco. Em Ouro Branco ainda não houve nenhuma demissão. Lá em Divinópolis nós já temos uma notícia que houve 25 demissões. Então, já está começando a haver deputada Beatriz Siqueira, deputado Betão Leleco, demissões na unidade da Gerdau em Divinópolis. Eu convoquei todos os sindicatos posteriormente para uma reunião. Então, vieram todas as unidades da Gerdau em Minas, reuni comigo e eu coloquei toda a discussão que eu tinha feito com a Gerdau no dia anterior para todas as direções de todos os sindicatos da Gerdau em Minas Gerais. Sete Lagoas, Divinópolis, Barão de Cocais e Ouro Branco. Falei, esse é o extrato da situação que está colocada. E qual foi a minha indignação? Que é a mesma indignação que o Rafael falou aqui, que eu acho que é correta. Não é possível um dos grandes grupos siderúrgicos da América Latina, sem nenhum comunicado, sem nenhum princípio, sem absolutamente nada. Depois de 100 anos de uma empresa em uma cidade, de uma hora para outra, comunica todo mundo, fala assim, isso aqui vai fechar, todo mundo para fora. Porque foi isso que foi feito. Isso não é possível. Por quê? Porque o Conselho da Gerdau e a própria direção da Gerdau já sabia disso há muito tempo. Essa decisão não foi tomada do dia 25 para o dia 27 de maio. É óbvio que essa decisão já estava amadurecida há muito tempo, só que eles não tiveram coragem, não tiveram a correção, não tiveram, uma deles que é bobagem, mas não tiveram a honestidade de convocar a comunidade, de convocar a prefeitura, de convocar as autoridades e falar assim, nós estamos com um projeto, esse projeto aqui é assim, 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 talvez daqui um ano, daqui dois anos, nós tenhamos que fechar isso aqui por causa disso. Nós estamos buscando alternativa. A cúpula da Gerdau já sabia dessa decisão e para não ter nenhum desconforto, para não ter nenhum protesto, para não ter, comunicar imediatamente, isso aqui vai fechar e já iniciar o processo, iniciar os processos de fechamento. Como eu reuni todos os sindicatos, eu marquei uma reunião com a Gerdau e com toda a direção do sindicato para uma negociação. Então, a Gerdau veio novamente à direção da Gerdau para, na semana seguinte, deputada Beatriz, Laleco e Betão, para uma reunião comigo, com a direção, a alta direção da Gerdau e com o sindicato. Nessa reunião que teve no meu gabinete, a Gerdau reafirmou, a decisão está tomada, calazãs. Falei, mas não teve conversa, eu tentei fazer uma conversa com o governo do Estado, o governo do Estado não teve nenhum encaminhamento do governo de Minas. Nós discutimos as questões do subsídio, que o presidente Lula estava discutindo o subsídio do ASC, depois eu quero falar rapidamente sobre isso, mas a Gerdau decidiu o seguinte, nós estamos homologando hoje 250 trabalhadores. Então, nós vamos homologar e demitir 250 trabalhadores hoje, de hoje para amanhã e comunicou isso para o sindicato. O sindicato comunicou na minha mesa que não aceitava, mas nós vamos demitir. E a demissão é, qual é os critérios da demissão? Nós estamos pagando um salário a mais para todos os trabalhadores, nós estamos fazendo toda a rescisão e vamos pagar um mês, estamos comunicando, vamos pagar um mês de plano de saúde. comunicado na mesa de negociação. Nós estamos pagando um salário a mais para todos os trabalhadores, fazer a rescisão de todos os trabalhadores e vamos pagar um mês de plano de saúde. O sindicato, nós concordamos que nós vamos seguir lutando para não fechar a empresa. E eu perguntei, vocês já estão fazendo as homologações? Não, nós já estamos fazendo a homologação a partir de hoje, isso foi há 15 dias atrás. aí houve um suspenso, então não tem negociação, aí eu acho, e aí, infelizmente, eu, na hora da conversa, da negociação, falei, então vou fazer uma sugestão aqui. Tem muitos trabalhadores que estão, devem ter muitos trabalhadores para aposentar. Eu queria que se fizesse um levantamento dos trabalhadores que tivessem, pelo menos, para aposentar e garantissem esses trabalhadores até a sua aposentadoria. Já que vocês estão pagando um salário a mais e vão fazer a rescisão hoje, independente da luta que o sindicato vai travar para a manutenção dos postos de trabalho e para a manutenção da empresa, eu estou sugerindo que vocês paguem um salário a mais para os trabalhadores e passem o plano de saúde para seis meses. Mas não é o sindicato, não é a negociação, é uma sugestão minha, pessoal. Para a Gerdau. não tem negociação e o prefeito Décio estava na reunião, aliás, eu quero cumprimentar o vice-prefeito, como é que chama, o Lorival, um abraço para o Décio. Eu fiz três reuniões no Ministério do Trabalho, as três, ele esteve presente, e Beatriz Siqueira e todos nós. Para a surpresa minha, o Décio é sobrinho de uma lenda do PT. O Décio é sobrinho de um dos melhores sindicalistas que já esteve nesse estado, que foi prefeito na cidade de Omolevade, foi presidente do sindicato em Omolevade, o Décio é sobrinho do Leonardo Diniz, que foi um dos grandes quadros da história do PT do Valo do Aço. E, por surpresa minha, o Décio, prefeito de Barão de Qualcais, é sobrinho. O Leonardo faleceu já há alguns anos e nós temos uma memória muito afetiva com o Leonardo Diniz, que foi presidente do sindicato, nos grandes sindicatos da história de Minas Gerais, o sindicato de João Omolevade. Então, feito isso, ali terminou as negociações, qualquer negociação. A Gerdau, posteriormente, comunicou para mim que concordava, em parte, com os meus termos. Não concordava em pagar seis meses de plano de saúde, ia pagar três meses de plano de saúde e aceitava pagar, portanto, dois salários a mais para todos os trabalhadores que teriam sido demitidos. e para aqueles trabalhadores que já tinham feito a rescisão, ela convocaria todos os trabalhadores de volta e pagaria um salário a mais para todos os trabalhadores. Então, fez um e-mail e mandou para o e-mail, mas no e-mail que eles mandaram oficialmente para mim, para mandar oficialmente para o Ministério do Trabalho, eles ratificaram a decisão irrevogável que a unidade Barão de Qualcais, eles fechariam. No e-mail, eu questionei o presidente da Gerdau e a direção da Gerdau, o Pedro, o Márcio e também o Leonardo, que são os representantes da direção da Gerdau no Brasil, o Leonardo, toda a equipe jurídica que o Guilherme trabalha com ele, eles me informaram que a decisão estava tomada, mas que eles colocariam um pequeno grupo dentro da empresa de manutenção para o complexo da Gerdau em Barão de Qualcais não ser sucateado e dilacerado, ou seja, eles manteriam um grupo de pessoas dentro da Gerdau para fazer manutenção para a planta da empresa não ser destruída. E hoje eu fiquei sabendo que esse grupo seria em torno de 19 pessoas que ficariam revezando para fazer uma pequena manutenção na empresa. Então, esses relatos foram os relatos dessa discussão que tivemos. não houve até agora uma ampliação desse debate, ou seja, o que o governo federal, o governo estadual e a prefeitura podem fazer para a reativação de uma indústria histórica, de um parque siderúrgico histórico em Barão de Qualcais que poderia ser reativado e as pessoas estarem voltando aos seus postos de trabalho. Significa que, primeiro, o governo hoje tem condições como o governo federal ou estadual de assumir um complexo siderúrgico e tocar o complexo siderúrgico ali? Ali poderia ser uma planta para outros projetos de empresas siderúrgicas que poderiam assumir ali e recuperar os postos de trabalho no local? Poderia nós tentarmos fazer o que o governo do Ceará fez com a Gerdau no Ceará, e, ao invés de colocar dois anos, antecipar uma possível reativação da empresa? Essas questões na comissão de trabalho aqui na Assembleia, em tese, estão em aberto. O que eu fiz é, sem prejudicar nenhum processo de luta da reativação possível da Gerdau em Barão de Qualcais, tentar melhorar o que a Gerdau estava fazendo na negociação, já que a decisão correta, tanto do SP com lutas e dos sindicatos, era lutar pela manutenção dos postos de trabalho e não negociar nenhum benefício dos acordos salariais ou das demissões ou das decisões, eu fiz uma sugestão, na hora da conversa, e a Gerdau decidiu, pela alta culpa deles, aceitar. Na questão da aposentadoria, eles me responderam o seguinte, mesmo sem um acordo em vigência, porque não tem acordo com, não está em um acordo celebrado, porque não tem um acordo feito em Barão de Qualcais com a Gerdau, eles aceitaram reativar uma cláusula do acordo do ano passado que diz respeito à aposentadoria, ou seja, parece que na cláusula, depois o Eliseu, o pessoal, me informa direitinho, porque isso está em aberto, que na cláusula mantém um período dos trabalhadores todos que estão para aposentar. Na informação que eles tiveram, me passaram, que no levantamento de todos os trabalhadores que estão aí na faixa de um ano, um ano e meio para aposentar, tem em torno de 80 trabalhadores nessa faixa, que eles permaneceriam até a aposentadoria dentro do acordo do sindicato. Então, esses são os relatos mais fiel por parte do governo federal, da minha parte, do Ministério do Trabalho, nesse processo de discussão, de luta pela manutenção dos poços, pela manutenção da empresa e tentando melhorar essas negociações ou as decisões coletivas que todos os trabalhadores têm. Hoje eu tive a informação, a Valéria já tinha... Já estou terminando, Betão, desculpa. Valéria trouxe aqui, mas que por volta de 300... Guilherme, desculpa, Betão e Beatriz Siqueira, Guilherme, só me informa, quantos trabalhadores já tiveram rescisão de contrato na Gerdau até o momento? Guilherme? Sim? Quantos trabalhadores já fizeram as rescisões deles até o momento? Isso eu tenho que confirmar. Já. Então, a informação... Alguém tem informação? O sindicato? Quase todo mundo já. Então, já temos a informação de mais de 300. Depois, todo mundo tem que passar para mim se o que eles... O e-mail que eles passaram estão cumprindo no que diz respeito a essas clausas. Pelo menos os dois salários a mais, três meses de plano de saúde que eles passaram e aposentadoria. Depois eu tenho que checar isso, porque uma coisa é o que eles estão fazendo as rescisões e o pagamento das pessoas. Outra coisa é a luta e o trabalho e a perspectiva da manutenção da empresa. Por que eu iniciei falando da privatização? Porque todo esse complexo que é herdal só ganhou essa pujância que a companheira apresentou no slide e na apresentação em função da privatização. Aço Minas é da história de Minas. Nós lutamos. Eu falei algumas pessoas que foram presas e espancadas na privatização para a Gerdau virar o que virou hoje o maior complexo de erúrgicos da América Latina é uma empresa que nós, eu e Zé Maria de Almeida, fomos presos e espancados em 1993 para essa empresa não ser da Gerdau. Essa empresa, aço Minas, seria do povo brasileiro. Afinal de contas, o projeto inicial da industrialização que está aí os cartazes da desindustrialização nunca foi verdade, porque a ideia do projeto do Brasil era a Vale do Rio Doce estatal produzindo minério do povo brasileiro, que eles julgaram e privatizaram do nada, uma das maiores empresas de mineração do mundo, julgaram do nada, e o complexo industrial siderúrgico do Brasil que era a Uzi Minas, a Aço Minas, a CSN, Cubatão, eram do povo brasileiro, era estatal. Então, você tinha uma grande mineradora do povo brasileiro, do Estado brasileiro, você tinha as principais siderúrgicas fazendo aço a partir do minério e aí você tinha um grande projeto de industrialização. O que esses canalhas fizeram? E eu posso falar, mesmo à altura do meu cargo e eu representando o governo Lula, por que eu falo canalha? porque eles entregaram esse patrimônio do povo brasileiro a troco do nada, muitas vezes com capital internacional, porque esses grupos e todos esses acionistas são bancos internacionais que fazem parte dos acionistas que ganham milhões, bilhões, à custa do sacrifício, suor do povo brasileiro. Hoje, a nossa indústria siderúrgica, ela está sucateada mesmo, olha o que foi a Uzi Minas no passado, que é hoje, a CSN, Cubatão, a Sesita, a Sesita era do povo, a Asso Minas. Pelas Ansas, conclua, por favor, porque não tem muita gente para ouvir. Então, essa história precisa sempre estar nesse contexto. Então, o papel que nós fizemos nesse período de negociação, de discussão, tem sido da melhor forma possível. E eu relato aqui, o Duda está aqui, pelo Sindicato de Inconfidentes, apesar de toda essa dificuldade, os companheiros lá da mineração da Gerdau acabam, e eu negociei, acaba de fazer um acordo com o Aumento Real com a Gerdau, em função de uma greve que fizeram, e nós acabamos de fechar um acordo, um dos melhores acordos que os trabalhadores da mineração Gerdau fez, em função da luta dos trabalhadores. Então, companheiros, parabéns pela luta, do ponto de vista da superintendência, do papel nosso, contem da melhor forma possível, da coisa melhor que a gente pode fazer para defender e proteger vocês de toda essa avalanche. muito obrigado e parabéns pela luta de vocês. Presidente, pela hora. Nós acendemos um pouquinho mais de tempo do Calazans, que sempre precisa de um tempo maior, mas em função, inclusive, das informações que estava trazendo aqui para a gente, já que nós não tivemos as informações por parte do grupo Gerdau, do Completa. o Calazans tem que tomar a providência, inclusive, porque está sendo feito um acordo, não está sendo cumprido, deputado Leleco Pimentel. Vou ser breve, presidente, companheiro Betão, companheira Beatriz, deputada Nayara Rocha. Nossa saudação aos companheiros e companheiras de luta. Sou de Ouro Preto, nasci praticamente dentro do sindicato Metaluxo São Julião, está aqui representado pelo Alvim, pelo Beto, e a gente acompanhou toda a luta do sindicato. Então, a Canalice, ela foi tamanha que, não só a desindustrialização do Brasil, mas o desmonte também de toda a legislação trabalhista e do próprio Ministério do Trabalho aconteceram e nós estamos vivendo aqui com a Gerdau ainda achando que está no governo Bolsonaro. Só pode. Porque mentem descaradamente, não trazem informação e, com todo o perdão, vira uma comissão do trabalho diante da seriedade do que está acontecendo em Barão de Cocais, em Ouro Branco, em Sete Lagoas e no Brasil, porque aqui se passa um debate do Brasil e não ter informações é, no mínimo, um desrespeito com as pessoas, os trabalhadores que estão aqui. Deputado Betão, eu pedi a fala porque nós fizemos requerimentos em diversas comissões que não eram um lugar mais adequado, como, por exemplo, a Comissão de Participação Popular, pedimos da Comissão de Assuntos Municipais, mas nós aguardávamos aqui na Comissão do Trabalho acontecer essa audiência com a presença do Ministério do Trabalho, dos sindicatos, que têm lutado para manter postos de trabalho, porque não é um privilégio, não é, dos trabalhadores terem hoje o nome na vitrine colocados, no caso da Gerdau em Barão de Cocais, porque o que está acontecendo já há um tempo é um coluio das empresas numa relação de desmonte do Estado brasileiro para poder fazer o que estão fazendo agora com esses trabalhadores nesse massacre que está colocado. Então, nós fizemos também, pedimos ao deputado federal, Padre João, o mesmo, que acompanhasse na Câmara, trata-se de uma situação que coloca, inclusive, o Estado do Ceará, e nós temos clareza de que o processo que está acontecendo de desrespeito é para nós aqui a prioridade para que a gente tenha, de fato, aqui, o encaminhamento dessas questões. Eles mentem na frente do Ministério do Trabalho, não respeitam o Estado brasileiro, não respeitam os trabalhadores que construíram a história. Então, nós temos aqui um flagrante desrespeito, um crime, quando a gente ouve esta fala do representante da empresa, que eu acho, em outros tempos, nós teríamos aqui uma voz de prisão diante de tanta mentira e de uma pessoa que está despreparada diante dos trabalhadores para poder dar respostas. Então, eu devolvo a palavra, eu sei que são muitos os que têm aqui, não a questão da verdade, mas a questão de uma construção histórica que os trabalhadores estão aqui a reivindicar os seus direitos. Estamos aqui, vamos colocando a Comissão de Assuntos Municipais para que a gente faça uma devolutiva de uma audiência com a participação do nosso povo de Barão, de Santa Bárbara, de Catasaltas, porque ali há um ataque regional e que precisa ser debatido no impacto direto da relação com as prefeituras e da relação da vida das pessoas. E estamos à disposição, junto com o Betão, Beatriz e Nayara, para que a gente dê cabo dessa tarefa. Eu acho que, com esse nível de informação que a empresa trouxe, eu acho que nós tínhamos que agir de uma forma um pouco mais firme para que eles tenham respeito, no mínimo, com esta comissão e com as pessoas. Força na luta, trabalhadores. Na parte da tarde, nós vamos ter aqui também essa audiência pública em apoio ao povo palestino. Se vocês puderem ficar, é muito importante, porque nós estamos assistindo um massacre televisionado, assim como a gente está assistindo esse massacre dos direitos trabalhadores de Barão de Cocais. Boa tarde e obrigado. Obrigado, deputado Leleco Pimentel. Eu vou passar a palavra agora para o representante da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico, Pedro Oliveira. Em seguida, nós vamos começar a chamar aqui os representantes das centrais sindicais presentes aqui. Bom dia a todos. Obrigado, presidente. Vou experimentar aqui os deputados, os deputados da mesa, os colegas. todos vocês que estão aqui assistindo e prestigiando a audiência pública para a gente falar desse assunto que envolve emprego, renda e a situação da planta produtiva da Gerdau em Barão de Cocais. Acho que é importante a gente, inicialmente, fazer uma contextualização sobre o Estado de Minas Gerais para que vocês entendam onde que a gente quer chegar aqui. Minas Gerais, hoje, é um Estado que tem 303 anos de história. No dia 2 de dezembro vai completar 304 anos. Então, desde 1720, quando ainda era uma capitania, criou-se esse Estado, essa capitania de Minas Gerais, que virou província, que depois virou um Estado. e são quase 304 anos com esse nome Minas Gerais. Isso mostra que a atividade, a cadeia produtiva da mineração, ela é pujante para os nossos totais municípios que a gente tem hoje aqui no Estado. Importante dizer que Minas Gerais, hoje, também, dos 27 Estados da Federação, é o único que tem uma atividade econômica no seu nome. Há quase 304 anos de história. Então, nós somos o Estado com o maior número de municípios nesse país, são 853 municípios. Nós somos o segundo Estado em população, com quase 21 milhões de pessoas. Somos aí o Estado com o segundo maior estoque de empregos desse país. Somos o segundo maior mercado consumidor desse país. terceiro lugar, terceiro PIB do país, terceiro Estado que mais exportou nesse país, o quarto em IDH alto desse país e o quarto em extensão territorial. Esses números mostram como Minas Gerais é importante para o país. Você não entende a história desse país sem entender do Estado de Minas Gerais e como a gente chegou até aqui. Por que eu estou trazendo esses números? porque dos 853 municípios, 522 arrecadaram CEFEM de alguma forma, Contribuição Financeira pela Exploração Mineral. Então, isso mostra que esses 522 municípios, em maior ou menor grau, dependem de uma atividade que é extremamente importante para a economia do Estado e do país. Isso precisa ficar muito claro. Foram aí 3,18 bilhões de reais em CEFEM arrecadados no ano passado, distribuídos em 522 municípios. Obviamente, Barão de Cocais está dentro desses municípios. Então, por que eu estou trazendo esses números e essas informações? Porque hoje o governo do Estado de Minas Gerais preza pela atração de investimentos, preza pela garantia da manutenção e da geração de emprego e renda. E existe uma ampla gama de ações por parte do governo do Estado para atingir esses objetivos. É claro que a questão que envolve a Gerdau e o Barão de Cocais, por parte dessa discussão que estamos tendo na audiência pública, acho que o compromisso principal do Estado é sempre manter aberto esse canal de diálogo, de comunicação com a empresa, com vocês, com a prefeitura, com o setor, para que consigamos chegar nas melhores soluções, as soluções mais conciliadoras para todas as partes que estão envolvidas nesse processo, para que a gente consiga garantir que Minas Gerais ainda tenha e mantenha o seu protagonismo a nível nacional com base nos números que eu mencionei aqui anteriormente. É um compromisso do Estado em buscar a melhor solução frente ao problema que foi posto. então a gente está acompanhando esse caso, a gente está em diálogo com as partes e é esse o nosso compromisso. Queria aqui deixar registrado para os deputados e deputadas que a gente também está à disposição para aprofundar esse assunto, vocês também aqui presentes, o canal de comunicação com o Estado está aberto para a gente buscar as melhores soluções. Obrigado. Obrigado, Pedro. passar a palavra imediatamente aqui para o Aldiério Florencio, que é membro da Secretaria Executiva Estadual da CSP com lutas. É dele, hein? Ah, já está aqui. Oi, oi. Bom dia a todos, bom dia a todas que estão nos ouvindo aí, nessa audiência pública tão importante. Eu acho que não é só para os trabalhadores da Gerdau, eu acho que é para todos os trabalhadores e trabalhadoras do Brasil que estão passando por esse processo de desindustrialização. Gostaria, desde já, soldar a mesa aqui na pessoa, todas as mulheres da Beatriz Serqueira, que aceitou fazer esse pedido, do companheiro aí, Betão, e da companheira Nayara, que tiveram essa disposição de pedir essa audiência para a gente fazer esse debate. porque a realidade já está imposta, a realidade já está concretizada. Queria aqui parafrasear rapidamente um poema do Bertoldo Brecha. Fecharam a unidade da Gerdau em Sete Lagoas, e eu não fiz nada, eu não moro em Sete Lagoas. Fecharam a unidade da Gerdau no Ceará, eu não fiz nada, eu não moro no Ceará. Fecharam a unidade agora em Barão de Cocais, mas também fecharam a empresa Mercedes-Benz no Rio Grande do Sul, suspenderam a produção na Audi, na Ford, no Rio Grande do Sul, estão fechando a Toyota em São Paulo, fecharam a Ericsson em São José dos Campos, e vão continuar fechando grandes supermercados, estão fechando grandes empresas e colocando o caos e a miséria para o nosso povo brasileiro. é essa realidade que está imposta para os trabalhadores. É essa realidade que está imposta para o Brasil. A total desindustrialização desse país, e a gente viveu de commodities como a gente vivia em 1500, para vender todo o nosso minério, para vender todos os nossos grãos, para vender a nossa carne e destruir a nossa terra. isso que está acontecendo hoje. Agora, saindo um pouquinho, voltando um pouquinho para a nossa base onde nós estamos. Nós estamos vendo que o minério não dá conta durante muito tempo para sustentar Barão de Cocais. Muitos diretores do sindicato estão caindo até na falácia de dizer o seguinte, tem emprego melhor em Barão de Cocais. Não tem, porque o minério tem uma expectativa de vida. é só olhar a matéria que a Gerdau colocou, que vai querer reabrir a usina de Miguel Burnier por 40 anos. Depois fecha. Como é que os nossos filhos ou os filhos de vocês vão se sustentar depois de 40 anos? E quando a mineração lá de Barão de Cocais fechar, para onde é que nós vamos? Porque a mineração tem uma vida. A siderurgia, não. Porque a siderurgia, além de produzir o metal, transformar o metal, ela tem ainda de reciclar o metal, que é o que a usina de Barão de Cocais muito bem podia estar fazendo. Então, quando nós vemos essa situação, nós vemos o que é o capitalismo nu e cru. Agradeço a Gerdau para mostrar para o povo brasileiro, para o povo de Barão de Cocais, para o Estado de Minas Gerais, para o Brasil, o que é o capitalismo. É desumano. É o mercado. Mercado tem nome. É a família Gerdau. É os acionistas. É os grandes empresários desse país que dizem, que falam que quando a gente ajuda o povo do Rio Grande do Sul por um desastre ambiental, é por amor. Vocês viram a fala do Gustavo Werneck? É por amor. Agora, desastre ambiental. Agora, e quando é um desastre social? que a Gerdau impõe para Maracanau, que é a cidade lá no Ceará, quando ela impõe Barão de Cocais, que deixam todos os trabalhadores nesse desespero, da forma que foi... Diálogo? Eu gostaria de perguntar aqui ao representante da Gerdau. Você acha que é diálogo no dia 27 de manhã, sem o representante dos trabalhadores, chamar todos os trabalhadores e falar que vamos emberdar e demitir vocês? Dia 27 de manhã. Dia 27 da tarde, chamar o sindicato que pensava que ia negociar a campanha salarial e dizer o seguinte, estamos em Bernano, faz uma proposta. Isso é leilão de pai de família. O sindicato dos metalúrgicos de Barão de Cocais, a Federação Democrática, a CES Pecoluta, não faz leilão de pai de família. E foi isso que a Gerdau fez. Estamos dando aqui para vocês um cheque em branco. Assine aí. O sindicato falou, nós não fazemos esse tipo de coisa. Aí disse, então vamos continuar conversando. No outro dia, sem assessoria jurídica, sem assessoria política, no outro dia já queria uma resposta do sindicato. Mas no dia 27, às 14 horas, a empresa colocou todos para fora. Terceirizado, só como é que foi tratado? Essa ferramenta é sua? Não, é da empresa. Pode deixar aí. Não precisa nem guardar. E pode ir embora. Foi assim que foi tratado, representante da Gerdau. Eu sei que não é que você não tem conhecimento. Você não tem autorização de falar. Como os representantes que foram lá na reunião com o Ministério do Trabalho, eles não tinham autorização de falar, a não ser que era o fechamento da Gerdau. Infelizmente, a nossa advogada falou que eles não representavam a empresa naquele momento. Felizmente, para alguns, falava que representava. Para nós, não representa. porque não tem nem direito de dizer a verdade. Porque também é funcionário. E se falar a verdade, vai ser demitido. Porque tem mais salário, mas vai ser demitido. Então, a situação hoje de Barão de Cocais é o que a gente foi demonstrado aqui pelo Ilaes. Hoje, vocês estão sendo recontratados por outra empresa. Amanhã, vocês vão ser demitidos dessa empresa que é a mineração. E aí, vocês vão para onde? Agora, e os relocados? Vai para a Divinópolis, demite 85, contrata 85 e coloca em Divinópolis. 25 pais de família demitidos pela Gerdau. Chegou a 30. Esse é o diálogo da Gerdau perante isso. Esse é o diálogo e respeito para Minas Gerais. Essa é a forma que a Gerdau tem o seu Gustavo Werneck como CEO cinco anos bem valorizados, bem avaliado pela revista Valor. Ele é uma das pessoas da América Latina, dos 500 que mais influenciam na economia com esse tipo de política. E sabe quando é que ele foi colocado na Gerdau como presidente? Quando a Gerdau foi pega na malha fina, que não estava pagando imposto em 2016, porque se tivesse que ser preso, não teria que ser um representante da Gerdau, da família Gerdau. é isso que foi colocado e foi perdoada a dívida deles e aí aumentou o seu lucro. Sabe como é que a Gerdau ficou rica com a privatização de Ouro Branco? Tem uma associação lá em Ouro Branco, não tem? Dos acionistas da Gerdau, da Assominas? Tem. Tem uma associação de acionistas que se dizem que foram roubados pela Gerdau, porque teve uma especulação com as ações, eles achavam que estava desvalorizada, jogaram e venderam a Gerdau, falei, comprou tudo e se transformou nisso. Tem ação nisso que eu acho que foi até extinta. Foi assim que a Gerdau se transformou em uma das maiores do mundo. Esse é o sistema capitalista colocado para nós. E tem muitos pais e mães de família desesperados, sem saber o que vai fazer. Muitos doentes. Tem doença ocupacional que ela fez proposta? Não. Ela está comprando quem tem estabilidade, que é o que chegou até a gente. Informação, comprando quem é cipeiro. Chegou, fechou as portas e falou, vai embora. É esse desrespeito que o sindicato metalúrgico de Barão de Cocais não aceitou. É essa coragem que eles tiveram de dizer, pelo menos nós vamos peitar. Essa empresa vai fechar, mas nós vamos denunciar tudo isso que está acontecendo. As pessoas vão saber quem é o senhor Gerdau, quem é o Gustavo Werneck e não vai ficar batendo palma para eles. Quando souberem a verdade, como é que se transforma em lucro, em milhões, em bilhões, uma empresa desse tamanho? Agora, vamos lá. Para os fatos mais concretos, depois de saber de tudo isso, que a empresa falou que é apenas o mercado, que é apenas os acionistas, que é uma decisão de lá de cima, o que nós vamos fazer? Sabe por que que não teve ocupação? Porque a empresa, no dia 27, já colocou as pessoas para fora com seguranças armadas. Porque sabia que podia ter uma revolta dos trabalhadores. Sabe por que ela fez isso? Porque, na Toyota, a empresa lá teve que pagar 45 salários, mais dois salários por mês, por ano trabalhado. E o Gustavo Werneck e os acionistas da Gerdau não querem fazer isso. por isso que ela fez dessa forma. Sabe o que que ela fez também? Logo no dia 27 para o dia 28, começou a fazer os exames demissionais. É esse diálogo e transparência que a Gerdau fala em todas as reuniões? Para mim, isso não tem nada de diálogo, muito menos de transparente. Então, nós estamos aqui e a nossa principal bandeira é pela manutenção dos 487 postos de trabalho lá dentro. Nós estamos aqui para dizer o seguinte, essa empresa já foi estatal, Companhia Brasileira de Usinas Metalúrgicas aqui do Estado. Ela pode se voltar a se transformar em uma estatal e pode desenvolver a nossa indústria se a gente quiser. Teve o processo de privatização, agora nós temos o governo Lula, terceiro mandato. Queremos que o Lula reestatize todas as empresas que façam esse tipo de sacanagem. No mínimo, é esse o papel que nós queremos de um presidente. Governador do Estado, empresário, Zema, você tem que esquecer que você é empresário, que você foi eleito pelo povo e tem que estar do lado do povo. Não defendendo a Vale quando ela destrói o meio ambiente e agora com certeza vai tentar defender a Gerdau. Porque o lucro gera miséria. Porque é acúmulo de riqueza. O lucro não gera lucro para os outros, para a população. Gera miséria. Quanto mais acumula-se lucro para um, está tirando de outro. Então, dentro desse sistema capitalista, nós, trabalhadores, vamos ficar correndo atrás do nosso rabo, que é atrás de emprego, atrás de saúde, atrás de salário, todos os dias. Se a gente não começar a discutir que o que aconteceu no Rio Grande do Sul, aquele desastre ambiental, pode vir para o estado de Minas Gerais, pode ir para todo lugar do planeta, enquanto continuar essa destruição, nós vamos continuar nessa situação de cada dia a gente ficar apenas salvando, enquanto a gente não estiver sendo atacado. E, para concluir, gostaria de dizer para vocês, peço desculpa, porque eu acho que eu tentei expressar a situação que o povo de Barão de Cocá está sentindo hoje, mas com medo de não conseguir falar por medo. E, quanto mais medo a gente tem, mais lucro eles têm. E, quanto mais lucro eles têm, mais lucro eles vão querer ter. Então, nós não vamos desistir. Queremos negociar para todos os demitidos que não querem mais trabalhar na Gerdau um PDI justo, mas queremos garantir os postos de trabalho e o emprego para todos que querem ficar do lado da sua família com uma empresa desse tamanho. A Gerdau está na sua quarta geração. A usina está na sua terceira geração. E vocês não querem que ela feche nas suas mãos. E que, por isso, nós vamos continuar lutando. Obrigado aí, desculpa passar um pouquinho de tempo. E só a luta por uma sociedade igualitária. humanamente diferente e totalmente livre que a gente vai mudar essa sociedade. Valeu, obrigado. Obrigado, Aldiério. Muito esclarecedor a sua explanação aqui, que é um confronto completo com as informações que foram dadas pela representação da Gerdau. Pela ordem, deputada Nayara. Um bom dia. Já boa tarde a todos, a todas. Cumprimentar aqui o nosso presidente Betão, que vem realizando um trabalho magnífico à frente dessa comissão, trazendo muita discussão, muito entendimento sobre a luta de todos os trabalhadores. Cumprimentar a querida deputada Beatriz Serqueira, que é uma grande defensora dos trabalhadores e que faz um trabalho maravilhoso dentro dessa casa, que tem toda a minha admiração, o meu respeito. Queria cumprimentar também o vice-prefeito Lorival de Barão de Cocás, o secretário de governo também que se faz presente aqui, que é o Leonei. Na pessoa deles, cumprimentar aqui todos os dirigentes sindicais, todos os trabalhadores e dizer que estou muito feliz de estar realizando essa audiência em conjunto com esses nobres deputados, quando a gente protocolou o pedido dessa audiência, porque uma semana mais ou menos após a notícia da hibernação da empresa, eu estive na prefeitura de Barão de Cocás, inclusive com o vice-prefeito, com o secretário e demais secretários, e, por coincidência, a gente também estava semana passada, mais ou menos uns 20 dias atrás na comissão de trabalho, quando a gente definiu fazer essa audiência conjunta, oportunidade ímpar para discutir sobre esse assunto tão importante, e o que eu vi do prefeito, do vice-prefeito naquela oportunidade era uma surpresa muito grande da forma que se deu a tratativa dessa hibernação da empresa Gerdau. E o prefeito estava muito preocupado, continua preocupado, e me falava, Nayara, a gente precisa de realizar uma audiência pública para tratar desse assunto, e eu queria deixar claro aqui que a gente vê o governo do Romeu Zema fazendo um grande trabalho de trazer novas empresas, novas gerações de renda para o nosso Estado. Mas eu queria aqui chamar a atenção hoje que mais importante do que trazer novas empresas e novos rendimentos é manter o emprego das pessoas que já têm emprego hoje no nosso Estado. E eu acho que é fundamental esse momento aqui hoje, porque a gente precisa muito de que essa empresa tenha uma responsabilidade social com os trabalhadores e também com a população daquela cidade, que hoje sofre muito com esse fechamento. E já foi demonstrado aqui por diversos depoimentos, inclusive pela apresentação do Instituto, que o motivo real do fechamento da empresa não é rendimento. Só é uma decisão, uma escolha da diretoria, mas que eu acho que falta transparência nessa tratativa. Hoje a gente tem outras formas de realocar essas pessoas que dependem desse trabalho, que dependem desse salário para a manutenção das suas famílias de uma outra forma. E dessa audiência a gente já sai aqui com pelo menos uns oito encaminhamentos, tanto para o governo federal, quanto para o governo estadual, quanto para a própria empresa, já que foi demonstrado aqui que a empresa não está seguindo os acordos estabelecidos com os trabalhadores. E eu só queria reafirmar mais uma vez aqui que a população também sofre muito com esse fechamento, uma vez que isso diminui o rendimento da cidade, uma vez que esse fechamento vai tirar pessoas que lá moravam transferindo para outras cidades, mais uma vez impactando diretamente a vida das famílias. E a gente precisa de uma solução efetiva para tratar desses 500 empregos diretos, fora os empregos indiretos, que eu acredito que passam mais de 500. Então, é só da minha contribuição aqui. Eu queria pedir licença e desculpa por não conseguir ficar até o final da audiência, mas eu vou ter que caminhar agora, eu preciso pegar a estrada, assumir um compromisso previamente. Mas eu queria só registrar mais uma vez o meu apoio a todos vocês e contem com o nosso mandato da mesma forma que vocês contam com o mandato desses dois grandes parlamentares que estão aqui. Muito obrigada. Isso. Só para ressaltar aqui que os requerimentos que a gente assinou aqui são todos conjuntos, que eu já tinha falado, mas só para deixar aqui realinhado. Obrigado, deputada Nayara Rocha. Vou passar imediatamente a palavra aqui para o presidente da Central Única dos Trabalhadores, Jair Nogueira Filho. Tchau. Jair Nogueira Filho. Bom dia, Betão. Bom dia, deputada Beatriz Serqueira, companheiro Carlos Carlazans, que está aqui do Ministério do Trabalho. Bom dia aos companheiros e companheiras que vieram aí de Barão de Cocais, da empresa, do sindicato, que está aqui representando os trabalhadores e trabalhadoras. Nesse dia é tão difícil para a gente, não é, Bia? A gente já fez tanta audiência aqui com representantes de empresas, representantes do Estado, mas, para falar a verdade com vocês, eu nunca vi um processo como esse, da forma que foi e da forma que foi relatada aqui pelo representante da empresa e também pelo representante do Estado, que não apresentou nada aqui para a gente também. uma inércia do nosso governo do Estado aqui muito grande com o que acontece aqui em Minas Gerais. Nós estamos falando só da Gerdau, Sete Lagoas e agora Barão de Cocais. E não vimos... E Divinópolis? De fechamento, tem... Demissão em massa, Beatriz e Beto, infelizmente aqui no Estado está se tornando uma prática, não é, gente? Na terça-feira, nós fomos informados do processo de demissão em massa da empresa Gardena de Transportes lá no sul de Minas. 279 trabalhadores vão ser demitidos. O pessoal ia vir para cá, mas teve um processo lá de negociação, estão tentando ver o que faz, mas cobrando também a participação do Estado que não houve nesse processo. Na Copasa, mais de 200 trabalhadores foram demitidos, demissão em massa também, esse ano. E na CEMIG começou um processo de demissão em massa, já são 40 trabalhadores. Então, parece que no Estado de Minas Gerais é normal, o governo trata isso com normalidade, desse processo de demissão em massa que está acontecendo agora na Gerdau com os companheiros e companheiras de Barão de Cocais. Fica difícil falar depois do companheiro, e a gente, entende, a gente entende até a questão da emoção e da fala, porque vocês estão vivendo literalmente na carne do que está acontecendo. E fica difícil até de fazer fala depois de você para, inclusive, não atrapalhar do que foi falado aqui. Mas a gente precisa sair daqui com a solução. Beatriz e Betão, nós temos que sair daqui com a solução. Nós não podemos sentar aqui hoje, ouvir o que ouvimos aqui do representante da Gerdau, do representante do Estado, do governo federal, trouxe aqui que vai tentar ser uma política, uma questão nesse sentido, mas tem que sair com alguma solução daqui, gente. Os trabalhadores e trabalhadoras de Barão de Cocais querem uma solução, querem voltar daqui da audiência, como a Bia disse, aqui não é uma terapia em grupo, não é, Bia? Aqui nós viemos para ter a solução das coisas. Nós precisamos sair com alguma coisa daqui, gente. Alguma proposta, alguma reunião, que seja com o governo do Estado, que seja com a direção do Gerdau, com alguém que possa responder, que não venha aqui só trazer... As empresas fazem muito isso, quando a Semiga é chamada aqui, outras empresas são chamadas aqui, mandam um representante da empresa que não tem autonomia nenhuma. Ele vem, lê um texto padrão e não consegue sair disso. Então, que tem alguém com autonomia na empresa que venha falar o que vai ser feito e o que nós vamos conseguir construir. A reestatização da empresa é uma proposta a se pensar, a se pensar aqui no Estado. Apesar do governo do Estado ter uma política de Estado mínimo, disso ele deve arrepiar quando se fala nisso, em reestatizar, de voltar para o Estado, mas tem um governo federal que pode, de repente, agradar dessa ideia e a gente bancar uma política aqui de reestatização da Gerdau em Minas Gerais, mas garantindo a empregabilidade de todos os trabalhadores e trabalhadoras enquanto esse processo está se discutindo. Não se pode ter um processo como foi feito na troca de turno, e eu sou trabalhador da Semigbe, eu também trabalho em turno, e eu sei como é que o turno, a gente fica meio que isolado nos horários, no contato, então ali a gente acaba virando uma família daqueles trabalhadores e trabalhadoras que estão naqueles horários de turno, porque a gente fica muito isolado nas escalas do sentimento que foi de você chegar para trabalhar e ser informado que está demitido, que não pode nem adentrar dentro da empresa, não pode nem, um processo muito cruel que foi feito, desumano do que a Gerdau fez, por isso eu falo que eu nunca vi um processo como esse, do tempo que eu tenho de movimento sindical, de audiências que a gente faz aqui na Assembleia, de um processo tão desrespeitoso como foi esse da Gerdau. E me causa também espanto do governo, também não tem nenhuma política, sabendo que mais da metade dos municípios do Estado são dependentes da mineração. Qual é a política do Estado para poder garantir a empregabilidade, garantir que a mineração não atinja o meio ambiente aqui no Estado de Minas Gerais ou está tudo liberado? Está liberado de fazer o que eles quiserem, como a Gerdau está fazendo, explora, 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 depois não, vou hibernar, que agora é o nome bonitinho que eles arrumaram, essa é nova, vou hibernar daqui uns quatro, cinco anos e você fica aí e se vira o município se vira, os trabalhadores se viram e quando eu desejar eu volto de novo a explorar aqui, explorar o minério, explorar o trabalhador, explorar o município, faço o que eu quiser, porque liberou geral no Estado de Minas Gerais, aqui eu posso fazer o que eu quiser. No Ceará ainda teve uma negociação, não é, Calasense? Aqui em Minas Gerais não tem uma postura do governador com o governador. Aqui não tem uma postura do governador chamar para si essa responsabilidade que está atingindo o povo mineiro. Chamar para si a responsabilidade, chamar, não quero discutir o que está acontecendo, por que tanta demissão em massa em Minas Gerais, o que está acontecendo no nosso Estado? Não tem essa política porque talvez ele concorde com o que está acontecendo. Então, a gente traz aqui o ombro a ombro da CUT, com a CSP, com os trabalhadores e trabalhadoras da Gerdau, para a gente conseguir sair daqui com a solução. Então, nós estamos colocando à disposição os nossos sindicatos da CUT, a nossa estrutura, para poder ajudar nisso, o que for preciso para a gente poder fazer, da pressão que já é feita aqui na Assembleia, tanto pelo Betão quanto pela Beatriz Serqueira, na pressão lá no governo federal, viu, companheiro? Para a gente poder estar junto nessa... Sim, sim, estou sabendo e já fui informado ontem pelo Oral, a gente também está tentando ajudar para que essa reunião aconteça, lá com o governo federal, para que a gente consiga também levar lá para o governo federal que saiba do que está acontecendo e traga uma solução para a gente, para a gente não ter esse nível de demissão e esse desrespeito que teve aqui em Minas Gerais. Então, Bia, de tudo que foi falado aqui, a gente traz essa questão da CUS, está ajudando, está colaborando e impressionado com a inércia do governo do Estado, com o seu representante que esteve aqui e a inércia do representante da empresa que traz uma coisa padrão, proforme, só para poder que a gente tenha na próxima reunião alguém do governo que realmente decida e alguém da Gerdau que tenha autonomia para tomar uma decisão. Obrigado, cooperada, e estamos juntos aí na luta. Obrigada, Jairo. Nós vamos ouvir agora o coordenador da Federação Sindical e Democrática dos Metalúrgicos de Minas, Jordano. Cadê o Jordano Carvalho? Bem-vindo. Pois o Jordano, nós vamos ouvir a Valeria. Então, pessoal, primeiramente, boa tarde a todos e todas, aos gabinetes que convocaram essa audiência pública. Boa tarde a todos os trabalhadores e trabalhadoras aqui presentes e a todo o povo do nosso Estado, trabalhadores e trabalhadoras. Meu nome é Jordano, sou metalúrgico da cidade de São João del Rey, atuo na coordenação política da Federação Sindical e Democrática da CSP com lutas no momento desincompatibilizado. Mas, sobre o tema aqui, a gente percebe o tamanho do desrespeito da empresa Gerdal com os trabalhadores e trabalhadoras, o descaso, a forma com que o sistema capitalista trata os seres humanos. Uma usina com mais de 100 anos, instalada em Barão de Cocais, uma usina onde vários trabalhadores e trabalhadoras familiares aqui passaram por lá para garantir o lucro, para garantir toda a riqueza que é produzida pela classe trabalhadora, trabalhadores e trabalhadoras que com certeza sequelados com adoecimentos relativos ao trabalho, à produção, a toda uma população que já comprovada em momentos e audiências anteriores vive a poder de ansiolítico, de antidepressivo, de medicamentos para poder sobreviver sobre risco de rompimento de barragem, como em várias cidades do nosso estado. Tudo isso promovido pelo sistema capitalista, pelas grandes empresas instaladas aqui no nosso estado, que trazem para nós o sofrimento como em Brumadinho, como em Mariana, que destroem o nosso meio ambiente, que exploram os nossos trabalhadores, que pagam péssimos salários visto tudo que foi produzido de riqueza, que enriquecem os acionistas, como foi apresentado aqui no estudo, e de uma hora para a outra chega e informa. Estamos encerrando as atividades aqui. acabou o nosso vínculo. Inclusive com as falas do prefeito que tem outros grupos querendo comprar unidade. Mas a Gerda falou, não venda também, não. Não vai se criar aqui ninguém para me enfrentar no mercado. Essas foram as palavras do prefeito. Eu ouvi isso nos atos que foram ocorridos lá. Então, uma empresa que está se linchando para a vida do trabalhador mineiro, que está se linchando para Minas Gerais. É uma empresa que quer explorar ainda mais os trabalhadores do que o que ela já explora. Porque a movimentação dela, ela fala que vai fazer investimentos em outras unidades. Foi falado pelos representantes da empresa em dado momento que nunca viveu um momento tão bom. E está aqui provado pelos estudos do Ilaes, inclusive. Então, não há motivos para o fechamento da unidade. Nenhum motivo. existe para o fechamento da unidade lá. Se ela quisesse fechar lá há 10, 15, 20 anos, com tudo que ela tem de lucro aqui, e pagar o salário de todo mundo até retomar as atividades, ela faria tranquilamente. Com esses lucros exorbitantes aqui, com essa divisão de dividendos aqui, agora ia ser prioridade ou não, gente. É prioridade manter os empregos lá em Barão de Cocais, em Sete Lagoas, lá no Ceará? É prioridade dela? É prioridade garantir a vida das famílias, dos trabalhadores e trabalhadoras? Não é, não. Porque se fosse, ela não tomava essa atitude. Então, pessoal, é um momento que nós temos que fazer um debate muito profundo. é, a classe trabalhadora pelo processo eleitoral derrotou a ultra, a extrema direita. Derrotou um projeto de aprofundamento de destruição dos sindicatos, dos movimentos de luta, que interrompeu e colocou na mão do atual presidente. então é momento agora dessa mesma classe trabalhadora se movimentar e exigir do governo, seja a âmbito municipal, estadual e a nível federal, que seja garantido a manutenção dos postos de trabalho, que seja garantido a preservação da economia na região. E aí, a gente reivindica aqui por parte da comissão de trabalho que tem esse poder para que procure o governador Zema, que nunca se colocou lá dos trabalhadores, mas agora vai ter que se colocar, porque senão vai comprar uma briga muito grande, e que exija uma postura dele quanto à posição da Gerardal agora. que a mesma comissão do trabalho envia um documento porque o sindicato já enviou, a federação já enviou, a coluna já enviou, para o Geraldo Alckmin e também para o Lula. E até então não reuniu com a gente. E não manifestou que vai reunir até o momento, a não ser que mudou alguma coisa na última semana e o sindicato recebeu alguma coisa. Recebeu, Lução? Mas já foi reivindicado. Então a gente solicita aqui que a Comissão do Trabalho que tem esse poder e que tem aqui inclusive representantes do governo aqui para solicitar essa reunião. Inclusive solicitamos do prefeito da cidade que é do mesmo partido também do Alckmin para agendar a reunião e para tomar posição. Não é para vir passar a mão na cabeça da Gerardal. Não é para ter negociação. O que nós estamos falando? Nós estamos falando que tem que garantir os postos de trabalho, que tem que garantir os benefícios, que tem que garantir os direitos, que tem que ter mais investimento e mais contratação. Se não fizer, gente, aí tem que estatizar e colocar sob controle dos trabalhadores. Não é somente estatizar, é estatizar e colocar sob controle dos trabalhadores. Porque todos que estão lá dentro têm capacidade para produzir, têm capacidade para administrar e têm capacidade para garantir toda essa lucratividade. Agora, isso aqui vai vir para quem? É para o povo de Barão de Cocais, para a região, para o nosso Estado, para o nosso país, para melhorar a qualidade de vida nossa? Porque se estiver sob o controle dos trabalhadores, nós temos certeza que, em conjunto, nós vamos administrar melhor para todas as pessoas e para o nosso povo. Com certeza. Com certeza. Porque eles mostram aqui o egoísmo deles. Eles mostram aqui o que é que eles estão propondo. E tem que estar sob o nosso controle. Tem que estar sob o controle daqueles que, de fato, produzem riqueza. Então, nós queremos... Tem aqui a Bia, tem aqui o Betão, os demais deputados que aqui estão, o Ministério do Trabalho. A nossa exigência e solicitação é uma reunião urgente com os governos que se reúnam, o municipal, que se reúna o estadual, que se reúna o federal e exigir uma postura contra o fechamento da unidade. Pela manutenção dos postos de trabalho e que, se a Gerdau for sair, que estatize e coloque sobre o controle dos trabalhadores e essa comissão seja formada aqui pela Casa, seja formada pelos sindicatos, pelas federações, pelo envolvimento das demais centrais, porque, junto, nós somos fortes. Exigir também dessa empresa que tenha respeito com os trabalhadores e trabalhadoras, que seja levantada aqui pela comissão o quanto de insensato essa empresa teve, o quanto de benefício ela recebeu. Isso é muito importante para nós. Nós precisamos saber porque o que ela está dando de contrapartida? É a demissão de trabalhador. É colocar uma população inteira em condição de miséria. Nós precisamos dizer isso. Nós pedimos à comissão que, para além da reunião com todos os governos, a gente quer que faça um levantamento de tudo o que foi concedido para a Gerdau nesse período aí. E o que ela está dando de contrapartida para a classe trabalhadora e para o povo para os municípios, inclusive aqui para Minas Gerais? Com toda a riqueza que ela produziu, o que ficou para nós aqui? Qual que é a parcela daquilo ali? Que ficou para o nosso Estado? Está sendo explorado os trabalhadores, que está sendo retirado do nosso minério, que está produzindo o aço. O que está sobrando para nós? Os trabalhadores e trabalhadoras. Queremos também que suspenda, inclusive, qualquer tipo de incentivo por parte dos governos. Vamos pedir a essa casa aqui que leve essa proposta a nossa. Que retire no momento da empresa Gerdau qualquer tipo de isenção e qualquer tipo de benefício que ela possa ter. Até que ela garanta os postos de trabalho. Até que ela fala que não vai fechar. Até que ela garanta benefícios de direito dos trabalhadores. Essa tem que ser a nossa linha. E a estatização, para nós, é o melhor caminho sobre o controle dos trabalhadores, sim. E aqui não tem negociação por parte nossa de ceder a mão de empresa para falar que vai dar benefício. A única negociação que nós aceitamos aqui e pedimos essa casa aqui junto, coordenando com a gente, é que aqueles trabalhadores que magoados, chateados, doentes já pela exploração que essa empresa promove, aqueles que quiserem sair e não voltar mais, que tem uma negociação séria, honesta. Nas bases do que foi a negociação, Roberto está aqui da Novelles. Dois salários e meio, não é, Roberto? Por ano trabalhado? Dois salários por ano de trabalho, mais outros inúmeros de benefício. Depois? Isso. Aqueles que quiserem sair, mas mesmo assim garantindo a manutenção do esporte de trabalho. já vou concluir. E a outra coisa aqui que nós temos que ter muita atenção, gente. E quando a gente tem um momento para falar, nós temos que falar. Quem produz a riqueza desse país somos nós, trabalhadores, trabalhadoras. Esses parasitas de empresário não produz é nada, não produz uma gota de metal, não extrai um minério do sol. Eles não ficam diante da poeira, não, gente. Não ficam diante do calor, não. Não ficam diante de máquina que mata trabalhador prensado de 20 anos no primeiro dia de trabalho dentro da mineração, não. Eles não sofrem com as queimaduras que o nosso povo sofre, não. Com a explosão que teve agora recentemente aqui em Minas, acho que foi ontem, 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 que levou mais trabalhador a óbito, foi ontem, não foi, que foi noticiado. Somos nós que sofremos isso tudo, então está na hora da gente se levantar. E para isso tem um caminho, gente. Nós precisamos construir uma revolução socialista nesse país. E no mundo é tirar da mão dos patrões e trazer para nós que produzimos administrar a riqueza que nós mesmo produzimos, porque aí vai ser investido onde a gente precisa e vai ser garantido a nossa vida. Então eu encerro por aqui e chamo os trabalhadores a todo momento a construir uma revolução socialista, a tomar da mão dos patrões, a dividir tudo aquilo que é a riqueza que nós produz para o nosso povo. Não vai ter fome, não vai ter miséria, nós não vamos passar dificuldade igual nós passamos e não vai ter patrão pilantra igual a direção da Gerdau que vai chegar para demitir os trabalhadores e não dar satisfação nenhuma e nem negociar nada que seja de bom para os trabalhadores. Obrigado, estamos na luta e pode contar com a gente. Obrigado, Jordana. Quer perguntar? Com a palavra a deputada Beatriz Serquilo. Eu só queria, aproveitando os questionamentos, perguntar, Pedro, você sabe nos dizer o que tem de benefício e isenção fiscal para a Gerdau aqui no Estado atualmente? acho que a Secretaria de Estado de Fazenda precisa ser consultada com relação a questão de benefício fiscal. Não, para desenvolvimento econômico, não. nós já assinamos aqui um requerimento que está fazendo exatamente essa pergunta. Nós temos quatro inscritos ainda e depois as inscrições do público. Eu sei que a gente está lutando contra a fome, mas vamos ouvi-los. Valéria Morato, presidente do Sindicato dos Professores, da CTB. Oi, pessoal, Alba Tarde. Bom dia ainda, que a gente não almoçou. E eu vou ser bem rápida, porque eu sei que vocês têm o hábito de almoçar por volta de 11, 11h30, então estão todos com fome. Bom, primeiro, agradecer a possibilidade de estar aqui, parabenizar a Comissão do Trabalho, minha amiga Bia, Betão, que são dois professores que estão à frente aqui da da Comissão do Trabalho e dizer para vocês que eles são a prova de que representatividade é necessário e ter um dos nossos nos representando, de fato, é muito importante. Então, pensem nisso, porque em outubro nós temos novas eleições. quero cumprimentar aqui também os meus amigos que estão aí na tarefa de representar os trabalhadores e trabalhadoras à frente do sindicato e pedir licença. Eu prometo que serei mais breve possível, mas pedir licença porque eu sou, eu tenho um histórico com a Gerdau. Eu sou professora, sou de Divinópolis, está aqui o Anderson, pessoal do Sindicato dos Metalúrgicos de Divinópolis e região e o meu, durante muitos anos, companheiro, trabalhou na Gerdau. E o trabalho, eles tinham um sistema, Jairo, Bia, Betão, Pedro, de metas que ainda devem ter. O meu companheiro, ele operou o joelho, ele tirou 20 dias de férias para operar o joelho nas férias, porque se ele tirasse licença, ele prejudicaria todos aqueles do setor dele que não receberiam as metas. Os 20 dias de licença não foram suficientes. O que aconteceu? Perdeu a cirurgia e deu problema no outro joelho. Depois disso, ele fez, participou de uma greve chamada pelo sindicato e foi demitido, por isso, no período pré-aposentadoria. Ou seja, além de tudo, prática antissindical é cometida dentro da empresa. E aí, eu fico vendo hoje, infelizmente, que a gente tem que vir aqui e passar uma manhã inteira depois de 300 demissões feitas. e, Guilherme, você vai me desculpar, mas, infelizmente, a gente esperava ouvir alguma coisa que fosse factível da sua fala. E eu te peço desculpas, porque eu sei que você é trabalhador também e, provavelmente, será demitido não no seu turno, você será demitido por WhatsApp. porque patrão é patrão, seja de quem está no escritório ou seja de quem está lá na ponta. E, agora, falam de diálogo. Que diálogo, gente? Que diálogo é esse? Depois que mandou embora, com total irregularidade, como mencionou aqui a deputada Beatriz, realocação. Essa realocação, essa proposta de realocação vem levando em conta que as pessoas terão que sair dos seus locais, da sua vida toda organizada para ir para outro lugar. Isso tudo está sendo levado em conta, inclusive salarialmente. E aí a gente é surpreendido aqui que para onde vai 100, vai realocar 100, proposta de 100, 20, 30 já foram demitidos. É um contrassenso. E, por favor, acho que o Jordano fez uma fala. Eu só quero lembrar para vocês. Nós não somos colaboradores. Não aceitem esse título. Nós não somos uma família na empresa. Família divide o lucro e o prejuízo. com vocês, só é dividido o prejuízo. Nós somos trabalhadores explorados. O que a moça nos mostrou aqui sobre o lucro, sobre a quantidade de lucro que o seu suor deu para o bolso daqueles que estão ali proprietários daquela empresa, é absurdo a gente pensar que você pode trabalhar uma vida inteira que você não consegue o que você dá para a empresa em um ano de lucro. Pode trabalhar a vida inteira. Então, pessoal, e aí o Jordano também vem dentro da dizer da suspensão da isenção. Quero só lembrar uma coisa aqui. Durante a pandemia, houve uma ajuda para as empresas manterem os empregos. O benefício é emergencial. Foi injetado dinheiro para pagamento da folha e quem pagou com aquilo? Os trabalhadores e trabalhadoras que tiveram 50% do seu salário reduzido, 50% do desconto ou do pagamento ou da contribuição do fundo de garantia, do recolhimento do fundo de garantia. E o que a empresa fez com esse dinheiro ou com esse tempo que ela está lá, que ela não modernizou e, de uma hora para a outra, a empresa se tornou obsoleta. A empresa... É só para o bolso que vai o dinheiro. E a deputada Nayara diz cadê a responsabilidade social, pessoal? E agora nós estamos aqui cobrando 12 estados, estadual e federal, que nos ajudem, mas nós não podemos esquecer que, durante um bom tempo, essas empresas ficaram com isenção fiscal sem nenhuma responsabilidade social. Hoje estão, de novo, colocando a faca no pescoço do governo federal para ter isenção fiscal, a isenção da folha de pagamento. Para quê? Qual é a contrapartida? Então, eu, para ser rápida mesmo, encerro, colocando a Central dos Trabalhadores e Trabalhadoras do Brasil, assim como fez o nosso companheiro Jairo, à disposição para que a gente faça essa luta conjunta. Eu tenho certeza, e essa é a nossa prática, a luta de um trabalhador, de uma categoria, ela é de todas, de todas as categorias, de todos e todas os trabalhadores e trabalhadoras. portanto, contem conosco e eu espero, de verdade, que haja uma solução e, para aqueles e aquelas que não quiserem continuar na empresa, que haja uma saída decente. E aqueles que querem, eu acho que a gente precisa pensar na reintegração, não é na realocação, é na reintegração, é ali naquela cidade que essas pessoas têm história. 37 anos, de empresa dentro dessa cidade e agora ele vai ser oferecido para ele mudar de cidade para manter o emprego, quase na hora de aposentar. Então, é isso. Contem conosco, nós estamos à disposição e eu tenho certeza, porque eu já estive aqui fazendo, durante a greve dos professores, uma audiência pública da Comissão do Trabalho, e agora vou dar o meu depoimento. através da audiência pública, nós conseguimos reverter muitas propostas de retirada de direito que a categoria estava sendo pressionada a aceitar. Então, usem mais essa casa, organizem-se para eleger verdadeiros representantes da classe trabalhadora e pode ter certeza que aqui, hoje, essa manhã, não foi improdutiva. Grande abraço. Obrigado, Valéria. Passar a palavra aqui para o Edmar de Oliveira Moraes, diretor jurídico do Sindicato Metalújo Ouro Branco. Saiu? Ok. Então, vamos para o Lídio Costa, diretor de comunicação da Nova Central Sindical. Obrigado. Boa tarde para todos. Meu nome é Lídio Costa e eu sou diretor da Nova Central Sindical, diretor de comunicação, sou diretor da Federação dos Trabalhadores em Transportes Rodoviários de Belo Horizonte, do Estado de Minas Gerais e diretor do Sindicato Rodoviário de Curvelo. É o seguinte, é bom se falar depois do Carlos Calazans, porque ele conta cada história que nós vivemos lá em Carlos Calazans. naquela prisão suas, nós estávamos lá junto com a Liga Operária fazendo aquela briga danada numa luta campal. E também a Beatriz Siqueira deu uma luz aqui que a gente tem que pensar em alguma coisa. Sempre muda o imperialismo, eles mudam o nome das coisas, das pessoas ou da sua profissão para fazer que a gente achasse que nós somos importantes. Pensa bem, hoje não tem lixeiro mais, tem coletor de lixo, não tem varredeira de rua, tem gari, não é isso? E agora inventaram também que não tem mais empregado, não tem cobrador de ônibus, agora é operador de bordo. Entendeu? E agora todas as empresas arrumaram um sistema que agora não, não tem mais empregado, não existe mais, é colaborador. colaborador de que nós só colabora com a exploração e com a falta de salário. Então, eles vão mudando para a gente achar que nós somos importantes. E nós continuamos sendo trabalhadores, sendo explorados da mesma maneira. Continuamos sendo explorados da mesma maneira, nós continuamos no mesmo serviço. E a representante da Línea de GEDAOI falou uma coisa, jogou na cara do prefeito aqui, do representante da prefeitura, que Barão de Cocais vai ser uma cidade fantasma. Ela falou, vai ser uma cidade fantasma, mas não vai, tem certeza que o poder político, os políticos de Barão de Cocais vai ter uma outra saída sempre vivendo com a GEDAOI ou não vivendo com ela. Porque isso é um absurdo uma empresa fazer e vou mais além. Vocês mais novos, estou aqui ao lado do representante do governo. Vocês mais novos, tomara que Deus vos saúdo para vocês assistirem de pé. Araçuaí isso é uma cidade fantasma. Está por quê? Lá encher de empresa norte-americana lá, empresa tudo quanto é qualidade. E vai tirar tudo que lá tem e depois abandonar, que Araçuaí já viveu isso nos anos 50, quando uma empresa foi lá para uma comunidade chamada Barreiro, acabou com tudo, tirou tudo o minério que tinha lá que era areia para fazer vidro lá e depois abandonou lá que lá hoje é um lugar fantasma em Araçuaí. e agora está lá na região da mesma maneira. Lotou de empresa e daqui a pouquinho quando acabar aquilo, eles abandonam tudo e vão embora e levam o dinheiro nosso e deixam para o nosso povo só doença, só problemas. Então, companheiros, é o seguinte, eu acho que essa audiência aqui, nós temos que ter um resultado. E na minha posição é o seguinte, tem que ser uma posição radical, é os trabalhadores que estão sendo demitidos ocupar o espaço lá, a empresa tem que pagar para eles, eles ocuparem aquele espaço e tomarem conta daquilo lá, porque não tem como uma empresa chegar, sugar tudo o suor do trabalhador e depois deixar o trabalhador aí à mercê. Porque, olha, você vê, não é só o trabalhador, tem o comércio que vive em função daquilo, tem as pessoas, tem os filhos, tudo que criou naquela gerda. Agora, depois que ela produziu tudo, tanto dinheiro como foi dito aqui, ela sai falando que não, que lá não tem condições, que a empresa está praticamente falida, ela não está falida, por quê? para sustentar essa situação de minuto em minuto, já foi dito aqui, você vê uma rádio aí falando que a Gerdau é exemplo disso, exemplo daquilo, que exemplo? Exemplo sugando o seu trabalhador? Não, o povo brasileiro não deve aceitar essas coisas, o povo brasileiro não pode aceitar isso que o imperialismo, esse imperialismo selvagem, prega para as pessoas, ele pega para o trabalhador, principalmente o trabalhador brasileiro. A gente está vendo aí toda hora uma carreta se desmonta na estrada, lotada de ferro, lotada de aço, lotada disso, daquilo. Então, o povo brasileiro não deve aceitar. E também estou botando à disposição, tem autonomia de botar à disposição a nova central sindical, a Federação dos Trabalhadores e o Sindicato de Rodoviado e Curveira à disposição para nós lutar por nosso objetivo. E nosso objetivo é manter o melhor nível de vida para todo o trabalhador brasileiro. Obrigado, Lítio. O último inscrito aqui, antes das inscrições do público, é o Hernani Geraldo Dias, presidente do Sindicato de Meta Luz, Sete Lagos. Pode falar dali, se quiser sentar aqui. Meu boa tarde a todos e a todas. quero parabenizar a organização dessa importante ação coletiva em favor dos trabalhadores de Barão de Cocais e aqui dizer que em Sete Lagoas essa planta é da Gerdau. É importante frisar que em Sete Lagoas nós temos talvez o maior parque siderúrgico de ferro gusa da América Latina. E a Gerdau em Sete Lagoas ela produzia ferro gusa até meados de outubro. Ela estava fechada desde outubro e esses trabalhadores estavam trabalhando em recuperação do forno da siderúrgica. Mas o que aconteceu em Barão de Cocais realmente é que chamou a atenção de todo o Brasil também lá no Ceará. E eu fiquei preocupado porque em momento nenhum eu vi o governo do Estado tomar qualquer posição em defesa da manutenção dos empregos em Barão de Cocais que é um município menor é uma cidade que nós sabemos que existem várias mineradoras em torno mas que de uma importância muito grande para o município essa história da Gerdau que já dura há quase 100 anos. e ainda fiquei mais triste em saber que a Gerdau há dois ou três anos investiu quase 100 milhões de reais para depois jogar fora e muito mais que isso colocar esse tanto de pais de famílias na rua. Colaboradores como conforme todos aqui estão dizendo mudaram mudaram o nome colaborador mas é uma falta de respeito muito grande entendeu e em Sete Lagoas eu até passei para o Lúcio o acordo que nós conseguimos fazer porque o pessoal lá fechou como eu disse no mês de outubro e a partir de meado primeiro de março os trabalhadores ficaram em três meses de lay-off e até quando foi hibernado agora dia 27 de maio nós também fomos surpresos mas naquele momento só existiam 40 trabalhadores e nós conseguimos puxar para o sindicato essas homologações e os trabalhadores nós conseguimos alguns trabalhadores saíram com em torno de seis salários de gratificação o que não deixou de ser bom e pelo fato de Sete Lagoas ser um grande polo siderúrgico de ferro guza todos os trabalhadores foram recolocados ou seja não precisaram de sair de abandonar suas famílias não é o que está acontecendo por exemplo em Marão de Cocais o Anderson acabou de dizer que 30 trabalhadores já foram demitidos alguns estão sendo transferidos para lá eu e Calazans tivemos logo após uma reunião no Ministério do Trabalho nós tivemos na Gerdau no dia seguinte não é Calazans lá em Ouro Branco então o Edmar que estava aqui falou que cerca de 60 trabalhadores foram realocados mas isso aí é muito ruim porque nós já temos quem é que quer sair da sua casa principalmente um pai de família que tem filhos menores entendeu então quer dizer tudo isso que foi dito aqui e da forma abrupta como a Gerdau tomou essa posição ou seja na troca de turno simplesmente trazer para os trabalhadores um aviso prévio uma grande falta de respeito nós temos o companheiro Lução aí com 37 anos de casa e outros mais trabalhadores que estavam para se aposentar e até onde eu sei parece-me que vocês não conseguiram fechar o último acordo coletivo onde poderia dar garantia inclusive para aqueles trabalhadores que estavam aposentados já deu? fico feliz em saber tá tá bom então mas eu fico muito feliz em saber então eu estou trazendo aqui a minha solidariedade aos companheiros ao Lução que eu conheci muitos anos atrás as palavras do Aldiério e as palavras do Jordão expressam muito bem eu não vi outros companheiros que eu tive que sair rapidinho aqui e voltar mas para poder vir aqui sair de Sete Lagos para poder trazer a minha solidariedade eu não pude estar na quinta-feira passada lá em em Barão de Cocás porque nós estamos nós estamos com eleições lá em Sete Lagos e não deu para me sair assim também como o Raimundinho que fez a eleição no sindicato em Barão em Ouro Branco na semana passada mas nós estamos aqui vamos ver o que vai acontecer e no mínimo se realmente a empresa não voltar a funcionar aquilo que nós conversamos com a Lasanz naquele dia que nós conseguiamos no mínimo no mínimo um salário para cada trabalhador para esse PDI por ano trabalhado e que o convênio médico não seja indenizado que seja dado o convênio médico mesmo esse negócio de convênio médico indenizado nós sabemos que muitos trabalhadores vão ficar afetados e suas famílias famílias que às vezes tem algum ente que está fazendo um tratamento de saúde ou o próprio trabalhador nesse momento então vai ser muito importante eu acho que nós não podemos parar por aqui a gente vai ficar na expectativa que novas que possam surgir novas novas e boas novidades para através da Gerdau e quem sabe e quem sabe aquele polo siderúrgico lá tão importante que foi feito esse grande investimento alguns anos atrás possa estar voltando a funcionar como eu muito obrigado a todos e pessoal de Ouro Branco de Barão de Cocás pode contar com a gente se precisarem novamente de fazer alguma movimentação nós estaríamos presentes lá muito obrigado obrigado Hernani pessoal nós cortamos involuntariamente aqui o Carlos Alexandre que estava escrito também da Silva que é diretor do sindicato Metabase em Confidentes é isso? se quiser usar aqui eu sento se você quiser pessoal boa tarde para todos meu nome é Carlos Alexandre sou diretor do sindicato Metabase e trabalhador da Gerdau Mineração é importante a gente trazer esse debate primeiramente eu quero só começar aqui com uma fala do Gustavo Werneck o senhor da Gerdau recentemente ele falou que a Gerdau está no melhor momento da sua existência dos 100 anos isso mostra a mentira a canalista da Gerdau o que ela está fazendo em Barão de Cocais o pessoal percebeu no começo ali se a gente pegar uma mediana do lucro da Gerdau de 2011 a 2020 a Gerdau teve um lucro bruto de 40 bilhões e no ano da pandemia 2021 e 2022 a Gerdau teve aí um lucro numa média de 80 bilhões e ano passado não foi diferente o lucro caiu um pouco mas fechou quase 69 bilhões isso mostra que a Gerdau está muito bem o argumento dela usar esses ataques falar que existe crise é mentira é mentira inclusive ela vai abrir uma usina de energia solar no norte de Minas onde ela vai investir 1,5 bilhões e o governo vai investir 3,5 bilhões isso mostra o que? que a Gerdau deveria ter pelo menos respeitar e contrapartida respeitar o trabalhador e manter os empregos o que a Gerdau está fazendo é massacrar o trabalhador porque se ela tem investimento incentivo do governo federal incentivo do governo estadual e ainda faz essas demissões recentemente nós tivemos um acordo na mineração foi um acordo razoável onde chegou até estado de greve e a gente só conseguiu porque teve luta é por isso que é preciso de ter luta não podemos baixar a cabeça porque o que a Gerdau está fazendo é maximizar todo o processo dela reduzir a mão de obra explorar cada vez mais o trabalhador porque os ataques que estão acontecendo em Barão de Cocás que é mais específico estão acontecendo em todas as unidades porque lá na mineração não foi diferente também no acordo coletivo eles usaram os fechamentos das unidades demitiram alguns funcionários para conseguir passar um acordo péssimo foi pela luta que a gente conseguiu o razoável então o que a Gerdau está fazendo ela está pegou a riqueza desses anos de existência dela inclusive a Gerdau tem uma história de cento e poucos anos que começou com uma uma pequena usina de prego hoje já se tornou uma empresa bilionária a custa principalmente do suor do trabalhador brasileiro porque como que ela chegou a estar hoje em nove países começou aqui é uma empresa brasileira e hoje ela quer chutar o trabalhador ela quer descartar o trabalhador então não tem nenhum elemento para a Gerdau ficar atacando o trabalhador deste jeito fechar a usina de Barão de Cocás então essa é a minha fala nós temos que estar juntos nessa luta aí não podemos baixar a cabeça porque a Gerdau está de sacanagem a Gerdau está querendo pegar toda a riqueza dela que foi construída aqui transferir para onde que ela achar que é melhor e se foda o povo brasileiro desculpa a expressão mas é isso que a Gerdau está fazendo com a população em geral principalmente Barão de Cocás uma boa tarde para todos obrigado Carlos Alexandre pessoal nós temos 15 inscritos aqui do público nós vamos pedir no máximo 3 minutos todo mundo aqui é militante sabe se organizar para poder falar não está aqui não presidente é porque eu tenho desculpa os trabalhadores o senhor e a deputada Beatriz eu tenho uma agenda agora com com a situação do SAMU aqui na região metropolitana que envolve as prefeituras imagino agora duas horas presidente eu estou com dificuldade de permanecer eu gostaria de ver com o senhor algum encaminhamento que cabe ao ministério do trabalho aos trabalhadores eu pedi desculpa eu tenho uma agenda assim que é um negócio tão importante quanto vocês que envolve dezenas de trabalhadores que lidam com essas ambulâncias do SAMU eu estou tentando resolver então não vou poder continuar na audiência está mais ouvindo vocês peço perdão desculpa e vejo com o presidente alguma demanda mais urgente alguma coisa que antes de eu poder me retirar por favor algum encaminhamento para que eu possa fazer mais assim que a gente terminar depois eu passo imediatamente para a superintendência presidente eu também tenho uma consulta que está marcada há mais de três meses com o tempo que eu transferi perfeitamente como é que pertinho eu fiquei aqui dessa hora mas é que pertinho mesmo e eu preciso me retirar mas estou deixando à disposição a nova central através do presidente do Anderson a federação através do presidente Erivaldo que é lá de Divinópolis e dos sindicatos rodoviários onde eu sou diretor então precisando da gente nós estamos à disposição principalmente para a luta obrigado deputado Beto só um segundinho o Duda e todos os trabalhadores aqui queria também que a comissão de trabalho mas eu vou fazer um requerimento do ministério do trabalho porque tem esse caso da Gerdau presente mas eu estou enfrentando também em Minas uma outra situação tão dramática quanto essa que é a questão da Cote Minas e na Cote Minas é mais grave porque a Cote Minas está fechando as unidades em Minas lá em Montes Claro são 3.200 trabalhadores e em Itaúna a Santa Anense são 1.200 trabalhadores no caso de Montes Claros 3.200 trabalhadores no caso lá são 6 meses sem receber salário eu tive que arrastar todos os bens da empresa para poder fazer o acerto desses trabalhadores eu queria de qualquer forma que a comissão de trabalho pontuasse isso porque envolve um dos maiores grupos empresariais do Brasil e o presidente da Cote Minas é nada mais nada menos que o presidente da Fiesp então fica também essa questão aí da Cote Minas que é um drama que a indústria do tecido fechando as portas em Minas Gerais e demitindo centenas e centenas de trabalhadores está anotado sobreintendente depois a gente vai encaminhar na comissão então com 3 minutos Luiz Paulo Siqueira membro da direção nacional do movimento pela soberania popular na admiração Duda do PSTU presidente desincompatibilizado do sindicato Metabase depois se prepare Alipo Santos diretor do sindicato Metabase Confidentes olha só eu vou ter você vê em breve mesmo acho que os companheiros sobretudo o Jordano eu tinha me inscrito para isso porque olha só o companheiro aqui da Gerdau o representante da empresa ele veio aqui para falar a nota da empresa que está na imprensa já tem 15 dias assim é vergonhoso numa boa não tem nenhuma solução para isso não veio trazer solução ele veio aqui bastava ler a nota tá o companheiro que está aqui bastava ler a nota porque é a nota que você fez então nesse aspecto por quê? porque eu acho que o conteúdo o Jordano falou na apresentação dele aqui nesse país os bilionários estão ganhando muito dinheiro e muito dinheiro porque os governos ajudam não tem investimento nenhum da Gerdau em nada disso o Jordano acabou de falar tem a usina que ele está falando é de Arinos e 30% vai ser da Gerdau 30% dela está dentro da obra do PAC e está dentro do governo federal ou do governo estadual está o representante aqui é 3,5 bilhões bem percebe onde que está o problema? porque é isso que é que faz a Gerdau ser grande o Calazans falou o processo da Gerdau de privatização na mineração é mais profundo ainda eu sou da mineração é mais profundo ainda por que eu falo isso? gente não tem negociação se não suspender imediatamente as bonanças que essas empresas ganham porque é assim que elas trabalham com os trabalhadores o que fizeram? mandaram todo mundo por ele da rua não teve negociação nenhuma a mesma coisa nós temos que fazer com esses bilionários você vem aqui só para fazer sacanagem com a classe trabalhadora nós não podemos aceitar isso então esse acho que é o grande elemento aí sim a gente discute vamos negociar vamos negociar porque para negociar porque o que a empresa está colocando é imposição como a Vale impôs toda os ataques que fizeram nesse estado mataram gente e ninguém está preso até hoje obrigado Duda Alipo Santos diretor de Metabase três minutos se prepare Maria Miranda moradora de Santa Bárbara companheiros deputado os trabalhadores aqui estão presentes o meu nome é Alipo Santos sou diretor do sindicato Metabase Confidentes de Congonhas e às vezes a gente já passou por muitos causos desses sobre as empresas as demandas das empresas eu quero só dizer uma coisinha para vocês trabalhadores que não abaixem a cabeça o povo unido jamais será vencido e a gente está cansado já está calejado dessas empresas às vezes fazendo tanta covardia com o trabalhador eu estou aqui à disposição de vocês que se precisar de qualquer coisa qualquer demanda trabalhista a gente está sempre junto e vamos firme trabalhadores vamos forte nessas campanhas isso não é só com vocês que acontece eu já vi muitas coisas eu na minha ativa nas empresas quando eu estava na ativa já acompanhei muitos trabalhadores chorando dentro dos corredores por causa dessas demandas de desemprego agora imagina vocês são 500 trabalhadores e receber dessa maneira uma demissão isso é covardia as empresas ganham muito dinheiro os acionistas a gente sabe muito bem como é que funciona o companheiro Jordan acabou de falar eles não conhecem o que é uma mineração uma fábrica eles só vêm buscar o nosso suor eles só vêm buscar o nosso suor e maltratar nossos trabalhadores então eu deixo aqui a minha dignidade com essas finanças da Guerdau o companheiro aqui que vem representar geralmente a empresa mesmo não manda o titular deles eles mandam alguns pessoas que eles têm que às vezes nem sabem o que acontece dentro de uma empresa e o pobre coitado vem representar uma empresa desse tamanho nessas condições e o carro acaba caindo tudo em cima que é trabalhador como nós mesmo é muita coisa se ele falar aqui no outro dia ele está demitido e talvez está demitido até pelo whatsapp como a colega companheira nossa falou ali então eu estou aqui à disposição e estou aí para o que der e vier gente eu sou funcionário da CSN há 17 anos sei muito bem o que vocês estão passando já passei por muitas coisas sobre essas empresas a pressão é tanta que qualquer coisa deles sobre um acordo coletivo é cortar os benefícios a primeira coisa que eles vêm falar é cortar o plano de saúde é cortar o cartão de alimentação então é desse jeito que funciona e tem sempre a ajuda dos governos nós temos que dar um basta e mostrar que nós somos fortes o trabalhador trabalhador unido jamais será vencido gente duvido eles têm maior medo quando o trabalhador põe a cara tá pra babater e se nós vamos fazer isso aqui vamos fazer uma paralisação é nós contra toda essa ganância do nosso patrão obrigado à mesa obrigado aos deputados e desde já agradeço a todos que compareçam e aqui nós vamos sair vitoriosos se Deus quiser muito obrigado obrigado Alípio Maria Miranda moradora de Santa Bárbara prepare-se Anderson William presidente do sindicato de metalúrgica de Vinópolis boa tarde gente eu estou aqui quero cumprimentar a todos e deputada Beatriz você falou que parece que é brincadeira que é a guerra da hoje mas nós já estamos na brincadeira porque Santa Bárbara fechou a ângulo com mais de mil vagas e até hoje não se tem uma solução não voltou à atividade quer dizer nós já estamos perguntando quem é a próxima a fechar onde que está nossos trabalhadores estão todos lá até hoje haver navios sem ter tudo nas costas de uma prefeitura e eu peço que vocês voltem a olhar lá para a gente para a nossa região porque foi investido muito dinheiro em ouro branco agora um bilhão e meio me parece foi investido mais em Patinga também na Vale do Aço e a nossa região nós somos três cidades próximas Catasaltas Barão e Santa Bárbara e nós estamos sofrendo muito o que aconteceu em Barão impactou em Santa Bárbara o que aconteceu em Santa Bárbara também impactou nas três cidades vizinhas então peço que precisa realmente uma investigação sobre o que aconteceu o que está acontecendo na Jardal porque todos os argumentos deles hoje veio abaixo muito obrigada a todos é isso aí obrigado Maria com a palavra Anderson William presidente do Sindicato do Betal de Minópolis prepare-se Dinei Moraes boa tarde a todos cumprimentar a mesa aqui em nome do Betão gente nós que fazemos parte da mesa de comissão de negociação do acordo coletivo da Gerdau de Minópolis quando a gente ouve viu doutor desculpa a expressão trazer um representante da Gerdau aqui para que não se traga de fato concreto o que se vai fazer porque o que nós queríamos aqui é que ele trouxesse a resposta que ia reativar a empresa ou se não colocar ela porque os trabalhadores pudessem tocar a empresa é isso que nós queríamos que a empresa tivesse essa decisão não que viesse aqui contar história para nós e mentira da forma que tem se contado ao longo de tantos anos sou funcionário sou funcionário da Gerdau desde 1403 de 1989 essa empresa ao longo dos anos desde de 901 que a Gerdau iniciou suas atividades o que a gente tem visto o grupo Gerdau fazer não só em Barão de Cocais mas quanto nas outras unidades também é um massacre na classe operária exemplo dessa situação não só o fechamento a Gerdau ao longo dos anos vem fazendo um rebaixamento de salário covarde com as pessoas mais velhas de casa ela demite as pessoas mais velhas e contrata as pessoas mais jovens contratando para metade do salário para se trabalhar e chega em Barão de Cocais e faz um fechamento covarde da forma que se fechou igual quando falam que o trabalhador assinou a sua o seu aviso prévio mentira nem assinar o aviso prévio o trabalhador não assinou foi colegas que assinou laço o seu aviso prévio isso é uma covardia uma vergonha para uma empresa do Porto da Gerdau que foi criada em 901 para cá gente e vai mais além olha a mentira a descaradeza a covardia que a empresa faz com o trabalhador ela colocou que vai treinar trabalhador para exercer atividades um trabalhador há 30 anos que está na empresa concretamente que esse trabalhador já se tem fala que não vai ter demissões em outras áreas que vai transmitir parte desse trabalhador para as outras unidades Barão de Cocais já teve já teve essas demissões de 400 e e 87 Divinópolis Divinópolis pasmem em 2022 foram 80 demissões em 2023 se chegaram a 60 demissões em 2024 já se chega em 58 demissões 58 demissões então é importante dizer e agradecer e o sindicato de Divinópolis estará na luta com vocês Barão para sempre porque nós somos parceiros e quero deixar aqui eu acho que a Gerdau tem que sair do pedestal criar vergonha na cara e trazer proposta decente para a classe operária brasileira e em especial para o Barão de Cocais obrigado Anderson agora o Dinei Moraes do Sindes BH prepare-se Djavan Marques boa tarde a todos e todas eu sou o Dinei do Sindes Belo Horizonte o Sindes é um sindicato que representa os trabalhadores da saúde privada de Belo Horizonte e três regiões metropolitanas de Belo Horizonte e somos também filiados do CSP com luta é o cinco bonequinhos que estão ali na subida da escada eu gostaria de falar aqui para as centrais sindicais que estão aqui no plenário e os sindicatos presentes os trabalhadores da Gerdau de Barão de Cocais que estão à disposição de qualquer luta que vier para ajudar desses companheiros o Sindes tem à disposição e até meio de ocupar aquela sinderusca lá muito obrigado a todos obrigado Dinei agora é o Djavan presidente do Sindicato dos Trabalhadores na Indústria Extrativa de Barão de Cocais e região prepare-se depois Lúcia Souza muito bom dia a todos e a todas eu queria aqui saudar ao presidente dessa comissão nosso ilustre deputado Betão nossa querida ilustre deputada também Beatriz Serqueira os demais deputados que participaram aqui dessa audiência ao representante da Gerdau ao representante do governo do estado e na pessoa do meu companheiro Eliseu presidente do Sindicato dos Trabalhadores Metalúrgicos de Barão de Cocais saudar também a todos os companheiros dirigentes sindicais e cidadãos conterrâneos de Barão de Cocais aqui presentes nessa plenária meu nome é Djavan Marques sou presidente temporariamente desincompatibilizado do Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias da Extração da Madeira da região do Médio Piracicaba onde está situado também Barão de Cocais e sou também secretário-geral também temporariamente desincompatibilizado da FITIENG que é a Federação dos Trabalhadores nas Indústrias Extrativas do Estado de Minas Gerais senhor presidente e senhores e senhoras presentes eu aqui nesse momento gostaria até de me despir da posição de liderança que aqui externei representar mas para falar na condição de um cidadão nascido há mais de 50 anos na cidade Barão de Cocais e onde ali vivi tendo dia outurnamente convivendo com a presença dessa empresa em nossa região e hoje é com extrema tristeza e angústia que a gente vem aqui externar o sentimento que ora se aposta dessa cidade em razão dessa decisão desonesta e desumana tomada pela Gerdau que de um dia para o outro tomou essa decisão de fazer essa questão esse nome bonito que inventaram hibernar a empresa por tempo indeterminado então Barão de Cocais hoje sofre muito com essa decisão e eu que ao longo desses mais de 50 anos que vivi nessa cidade tive também é bom dizer aqui senhor presidente o privilégio de por três mandatos atuar como vice-prefeito dessa cidade tive a honra de ser reeleito por essa população para ocupar esse cargo e ao longo desse tempo a gente pôde presenciar e ver o quanto a Gerdau sempre lucrou naquela empresa e temos certeza que a decisão hoje tomada por ela tem por trás de tudo na realidade é a pretensão de continuar garantindo seus altos lucros e esquecendo-se da responsabilidade social que ela tem para aquela comunidade então senhor presidente senhores deputados eu queria como o tempo aqui é curto a gente não tem como falar tudo o que gostaríamos e que precisaríamos eu queria primeiramente agradecer na pessoa do Betão a essa comissão por dar oportunidade dar voz a população de Barão de Cocais para trazer para essa casa essa situação de Barão de Cocais e pedir vou muito para finalizar na fala de vários companheiros que aqui colocaram externaram o sentimento que hoje se apossa do coração de quem é cocaense mas eu queria terminar a minha fala indo muito na direção do companheiro Jordânio aqui colocou nós precisamos que haja um compromisso da Gerdau em manter aquela usina funcionando em garantir os postos de trabalho que sempre existiram lá ao longo desses anos e para isso nós gostaríamos de poder contar com o apoio com a ajuda com a parceria aqui dessa casa para que não permita acontecer o que nós entendemos que é o que a Gerdau deseja com todo respeito aqui a presença do representante da Gerdau que veio aqui relatar a situação e trazer a fala da Gerdau mas nós entendemos que falta muito de verdade e de honestidade na fala no posicionamento da empresa e o que nós precisamos é que aquela usina continue funcionando e garantindo os empregos dessas centenas de trabalhadores que estão sendo jogados na rua jogados na sarjeta como estão sendo para isso volto a dizer nós precisamos da ajuda desta casa para fazer com que essa situação não caia no esquecimento volto a dizer como quer a Gerdau mas sim que nós possamos levar essa discussão para as esferas federais para que a gente possa garantir dias melhores dias de paz e sossego para todas aquelas pessoas que residem em Barão de Cocás e região muito obrigado a todos vocês Lúcia Souza presidente do Sindicabasa Barão de Cocás pode sentar aqui Lúcia depois se prepare o Fábio Rodrigues Boa tarde a todos os presentes sou Lúcia presidente do Sindicabasa de Barão de Cocás representando todos os diretoros do Sindicabasa nós do Sindicabasa queremos expressar nosso total apoio à manifestação organizada pelo Sindicato dos Metalúrgicos em solidariedade a todos os trabalhadores que foram desligados da empresa sabemos que este momento é difícil e desafiador e entendemos a frustração e a incerteza de muitos que vocês estão enfrentando acreditamos firmemente na importância da união e da luta por direitos justos e dignos para todos os trabalhadores a manifestação é uma demonstração clara de que não estão sozinhos estamos todos juntos nesta causa defendendo o respeito a valorização e a dignidade de cada trabalhador é fundamental que nossas vozes sejam ouvidas e que nossas demandas sejam atendidas continuaremos a trabalhar incansavelmente para garantir que todos tenham acesso a um ambiente de trabalho justo e seguro e que sejam tratados com o devido respeito estamos ao lado de vocês para fornecer o suporte necessário durante esse período de transição juntos somos mais fortes e podemos alcançar grandes conquistas contem com o sindicato BASA e o sindicato dos metalúrgicos para lutar pelos seus direitos por um futuro mais justo com solidariedade e força o sindicato BASA está aqui para apoiar vocês nessa luta muito obrigada uma boa tarde obrigado Lúcia com a palavra agora a Fábio Rodrigues trabalhador da Gerdal diretor do sindicato dos metalúrgicos Barão de Cocais depois se prepare Paulo Claudino boa tarde a todos boa tarde a deputada gostaria que fico muito feliz com a seriedade que você está conduzindo essa assembleia eu acho que a empresa prova ao contrário traz uma pessoa que ou ele está despreparado ou ele não pode falar é o que eu penso diante de toda a covardia que a Gerdal fez com cada trabalhador trabalhador sequer teve o direito de ir no armário tem trabalhador que nem almoçar pôde quando ele fala que está tendo negociação eu gostaria de saber com quem que está tendo negociação que quem representa os trabalhadores da Gerdal são nós do sindicato metalúrgico no momento tem um que estão procurando nós tudo que a gente começou a querer construir com esse eles fizeram ao contrário tem gente recebendo telegrama em casa para ser demitido pessoas assinando um aviso para os colaboradores serem demitidos a maior falta de respeito com o colaborador e com a nossa cidade já vem muito tempo posto de trabalho que tinha quatro pessoas eles deixaram duas igual que tinha três uma e o pessoal mesmo assim mantendo tudo que eles pediam todas as metas eram batidas e a empresa simplesmente vem e vira as costas na maior covardia com a maior falta de respeito não respeitando nada ela montou um cronograma e está seguindo diretamente sem respeitar nada essa é a minha fala obrigado Fábio próximo ao Paulo Claudino também trabalhador da Gerdau diretor do sindicato metalúrgico Barão de Cocais em seguida Bruno Vieira boa tarde boa tarde a todos agradeço a oportunidade de estar aqui nesse debate é de suma importância para a nossa cidade Barão de Cocais estar aqui nessa assembleia aqui para divulgar tão crueldade que foi feito com os colaboradores como a Gerdau sempre fala de Barão de Cocais e eu venho aqui numa fala quando sonhamos sozinhos é apenas um sonho mas essa diretoria ela tem oportunidades de demonstrar o seu trabalho para com todos os trabalhadores que ali estiveram 100 anos de usina não é apenas 27 de maio que nos foi tirado esta oportunidade de trabalho em Barão de Cocais Barão de Cocais é muito mais que a Gerdau é muito mais que tudo isso que ela colocou para a gente hoje eu estou trabalhando lá retirando o produto que ela deixou para que fosse tirado depois e tem pessoas que estão sendo convidados a rasgar o seu contrato de trabalho para terminar esta atividade olha para você ver até no final ela quer tirar o suor desse trabalhador então assim esse debate aqui nos dá um alento porque nós estamos dentro de um celeiro de pessoas honestas pessoas que trabalham para divulgar o ser humano o ser humano está acima de qualquer coisa não na política que ela colocou para a gente lá ser humano está acima de qualquer coisa mas a produção deles está acima de todos os seres humanos e eu agradeço de coração aqui essa oportunidade está aqui nesse plenário aqui mostrando a nossa força nós temos força para lutar nós temos força para chegar em qualquer lugar independente de quem seja tenha ética mas a ética sai aqui é no braço nosso é nas nossas atitudes de trabalho tantas vezes ela mostrou para a gente que o iceberg era só ali o Titanic que teve que fazer várias coisas para que eles economizassem e ganhassem tempo e hoje nós temos esse tempo aqui de fala que supera todas as nossas éticas que nós tivemos no dia a dia no trabalho sem poder falar e sem poder colocar o nosso esforço aqui muito obrigado senhor presidente muito obrigado deputada e todos aqui eu agradeço de coração venha e participe porque se nós não tivermos participação nós nunca vamos chegar em lugar nenhum obrigado obrigado Paulo Bruno Vieira trabalhador da Gerdau vice-presidente do Sindicato de Metalurgia Barão de Cocás depois preparo Roberto Wagner boa tarde a todos e a todas gostaria de dizer eu tenho 28 anos de empresa e como foi dito anteriormente a Gerdau ela sempre tem suas metas e uma das metas lá era ter um acidente com perda de tempo na unidade e durante esses 35 anos que a Gerdau teve em Barão de Cocás foram 5 acidentes fatais ou seja é um absurdo que a Gerdau fez está com 35 anos e quando vai encerrar seu mandato ela tem coragem de oferecer apenas um salário e as pessoas que ficaram lá sofreram eu perdi um amigo que foi fazer suas necessidades no banheiro e foi intoxicado com gás de alto forno isso é um absurdo que a empresa está fazendo gostaria de pedir aqui para quando tiver o PDI a Gerdau não colocar quitação de contrato que ela já teve a coragem de colocar isso na minuta então peço a todos isso aí obrigado boa tarde obrigado Bruno Roberto Vagre diretor do Cidicals Betalu de Ouro Preto em seguida Geraldo Abad boa tarde a todos eu pedi a fala porque a gente vivenciou uma situação semelhante em Ouro Preto para propor alguns encaminhamentos que a gente entende como importante primeiro a gente entende que é um absurdo uma empresa dessa fechar então a luta tem que ser pela continuidade manutenção dos pós-trabalho apareceu proposições o ideal para a gente seria a reestatização que ela já foi estatal e em segunda instância a proposição do que apareceu pelo prefeito aqui que tem empresas interessadas na compra da empresa eu pedi a fala porque eu entendo que algumas coisas tem que ser colocadas são direitos difusos e coletivos então eu gostaria no nosso caso a gente vivenciou isso a participação da Comissão dos Direitos Humanos e a do meio ambiente por quê? a do meio ambiente ela nos permite mapear todos os passivos no caso da Alcan a gente mapeou a Alcan Novelis a gente mapeou todos os passivos para responsabilizá-los pelos passivos e as questões aí de cunho do trabalhador previdenciária do esse mesmo trabalho tem que mapear todos os trabalhadores se eles têm problemas de saúde tem que acompanhá-los com relação a questão previdenciária a gente observou que a partir de 94 a empresa começou a dar um calote nos PPPs que foi a responsabilidade do aspecto previdenciário era do Estado passou para as empresas elas começaram a dar calote quando a gente fez esse trabalho com relação aos PPPs a gente conseguiu caracterizar de fato a exposição dos trabalhadores não pode deixar para a empresa determinar quem está em via de aposentadoria quem tem definiça é uma comissão essa comissão envolve os representados sindicatos que representam de fato aqui no momento já deixamos solidários nós somos solidários ao sindicato de Barão de Cocá estamos na luta somos solidários a todos os pessoal de luta aqui que nós somos parceiros de luta em todos os momentos tem que se fazer isso quem tem que mapear isso é uma comissão envolvida pelos sindicatos representante da comissão de direitos humanos do trabalho aqui para mapear a situação do trabalhador não só a questão da saúde como a questão também previdenciária porque muitos trabalhadores trabalhando em outra empresa já devem estar em via de aposentadoria também falar que é 80 só numa leva de 400 e poucos com certeza não são pessoas que tem muitos anos de trabalho lá pessoas de 30, 40 20, 30, 40 tem 40 anos quase 40 anos de trabalho então é importante colocar essas questões para vocês aqui e a gente entende que é importante no caso do nosso acordo porque aqui na verdade nós fomos um acordo aqui foi uma imposição se fala que uma proposição de acordo tinha que negociar com o sindicato para se fazer um acordo de fato no nosso caso a gente conseguiu depois de muita luta dois salários nominais por ano de trabalho de empresa um plano de saúde de um ano e enquanto as pessoas estiverem em tratamento elas ficam um plano de saúde fechou em 2015 até hoje tem trabalhadores sendo arcados pela empresa no plano de saúde conseguimos um estudo vocacional para o preto e conseguimos também que a empresa retornasse a produção de uma outra empresa de outra fábrica que tinha baixado dentro da fórmula fábrica que era no caso a Indal retornou a produção de alumina mantendo 400 dos 600 prós demitidos de trabalho direto fora os indiretos que ela manteve que deve ter em torno de 400 também então de 1.200 aos 800 ela manteve de pós-trabalho é isso aí obrigado Roberto dois salários nominais por antes de trabalho agora é o Geraldo Abade funcionário público municipal em Barão de Cocás em seguida o Hernando Dias boa tarde a todos eu queria cumprimentar os deputados aqui o deputado Beatriz o deputado Betão o nosso presidente do sindicato Eliseu e os operários e operárias de Barão de Cocás os membros aqui da mesa também eu queria começar a minha fala dizendo dizendo que a cidade de Barão de Cocás o município de Barão de Cocás merece respeito os trabalhadores os operários lá os operários porque Barão de Cocás vive vivia vive em função da empresa 487 mais os operários terceirizados operários terceirizados mais o comércio são mais de 2.000 pessoas que estão sendo estão perdendo emprego são mais de 2.000 pessoas então eu gostaria de falar do do aposentado que vai aposentar mês que vem vai aposentar no final do ano como que ele vai fazer de que forma que ele vai viver os operários operárias então é um é um debate muito muito assim singular que tem que ser olhado eu há poucos dias agora eu pude dizer para o Alexandre da Silveira que é o único ministro nosso no governo Lula da preocupação nossa que isso vai gerar uma cadeia isso já falaram várias companheiras falaram do que vai acontecer cada dia cada semana fecha uma empresa estão fechando as empresas e estão tendo incentivo fiscal muito incentivo fiscal empréstimos do BNDES do governo dando incentivo fiscal para essas empresas então gente tem que repensar isso eu falei com o Alexandre Alexandre vocês tem que arrumar uma forma de parar isso de criar um sistema que passe alguma coisa na câmara dos deputados faça uma lei federal aí mudando essa sistemática estatize a empresa se a empresa dá lucro mas ela vai ter que fazer o aço lá em Ouro Branco lá em Divinópolis que Barão de Cocás seja passado o vice-prefeito falou aqui que tem três empresas interessadas faça isso mais rápido o trabalhador não pode ficar na angústia na angústia que ele está lá vivendo uma situação super lamentável a transparência falta respeito falta transparência tá gente é muito importante o que vocês estão fazendo aqui que falta de respeito e transparência ela é muito grande ele desafiou não só Barão de Cocás ele desafiou o Brasil a Ingrid Gerdau hoje empresa grande do Brasil empresa grande do mundo daqui a pouco vai lá para o México vai lá para os Estados Unidos que às vezes lá então eles estão mas tem que deixar aqui na mão de outras pessoas na mão de pessoas que querem produzir querem trabalhar tá gente o pessoal quer trabalhar eles estão aqui porque precisam e a empresa a palavra colaborador para mim não existe são operários sofrem muito vivem muita coisa ruim vivem muita coisa ruim para ter ali um pouquinho do salário para sobreviver sobrevivência tá gente é isso que eu gostaria de dizer obrigado obrigado essa campainha é porque deu o horário não é o seu não o horário da audiência então nós temos que prorrogar os trabalhos prorroguei acabei de prorrogar estão prorrogados Hernani Dias presidente do Sindicato de Mental Luz de Sete Lagos já falou? já falou desculpe o que eu fiz aqui Marcos Antônio Santos trabalhador da Gerdau é o último boa tarde aí pessoal eu sou trabalhador fui fui demitido agora dia 3 de junho 27 de de maio nós recebemos comunicado eu estava trabalhando trabalhei da noite aí de 27 eu saí de manhã saí de manhã fui dormir eu estava saindo de folga saí de folga segunda-feira cedo aí era mais ou menos 3 horas da tarde estava em casa minha menina que trabalha na cidade foi me ligou o pai a Gerdau fechou aqui ligou assustado o pessoal está falando aqui comentando que a Gerdau está fechando eu falei não nós sabemos que a Gerdau teve uma parada aqui de 3 dias e nós vamos retornar quarta-feira quarta-feira nós vamos retornar para trabalhar para produzir então ela não pai a Gerdau realmente está fechando falei não então desce a laminação porque a laminação teve uma conversa que ela ia ficar 30 dias parada e ia dar férias coletivas o pessoal ia voltar a produzir em julho aí não aí ela me falou aí que eu fui procurar saber eu liguei para um outro colega meu que estava na empresa tinha acabado de sair aí ele falou realmente a Gerdau está fechando e eles aqui expulsaram nós nós saímos daqui como ladrão como bandido eu nunca vi isso na minha vida falou isso comigo eu fiquei assustado assustado aí aconteceu que aí eu comecei com o outro colega meu que ia pegar serviço às 15 horas ele falou realmente eles comunicaram nós lá e pôs muita gente para fora está cheio de segurança para ninguém entrar lá para dentro a pessoa está tendo dificuldade de tirar os pertences do armário realmente ia estar fechando eu fiquei assustado porque eu nem voltei a trabalhar eu ia voltar a trabalhar na quarta-feira segunda-feira em casa eu recebi a notícia pela minha filha que trabalhava na cidade ficou sabendo a conversa lá na rua estava acontecendo então não houve comunicação então o rapaz aí aqui com todo o respeito trabalhador trabalhador da Gerdau vem aqui que foi comunicado aos colaboradores colaborador colaborador eu trabalhei quase 30 anos 30 anos entendeu eu fui comunicado em casa pela minha filha que aquele lá está fechando vergonha colaborador colaborador nós respeitamos todos os públicos isso é a Gerdau prega aonde vai então nós colocamos nós para fora foi colocado para fora lá eu nem fui em reunião de comunicação sabe por quê? porque não teve teve uma lá vai ter uma reunião à noite eu não fui a pessoa me avisou quarta-feira voltou outra cedo cheguei lá quarta-feira o pessoal já está fazendo exame demissional isso aí que aconteceu isso aí é a Gerdau nós trabalhamos lá dedicamos a vida 30 anos o Gerdau chegou lá não tinha ISO nenhuma conseguimos ISO 9000 9000 e um 14000 não sei o quê para o Gerdau ganhar dinheiro e o Gerdau fez isso aí com nós aí hoje o que nós temos? eu sou um cara que eu dependo de consulta dependo de plano de saúde tem consulta marcada ah não amanhã no seu plano saúde não vale mais não isso aí que foi comunicado para nós lá amanhã não existe mais não acabou está aqui nós vamos pagar vocês aqui um salário não sei o quê não sei o quê acabou é isso que chegou para nós em nossa consulta marcada ó problemas seus não é? então o Gerdau fez só isso lá em Barão então todo mundo está aqui os colaboradores todo mundo de prova não é? aconteceu comigo eu estava em casa dormindo tinha largado 7 horas da manhã e a menina me ligou Gerdau está fechando vamos aqui é mais um depoimento sobre a situação o que foi feito com os trabalhadores lá na Gerdau Gerdau vou dar a palavra aqui mas é só lembrar o seguinte essa audiência praticamente toda é transmitida ao vivo pela TV Assembleia a TV Assembleia tem uma audiência muito grande então nós conseguimos já publicizar essa essa vergonhosa situação que ocorreu lá com a Gerdau em Barão de Cocás durante as falas o pessoal foi produzindo aqui alguns requerimentos tentando cercar o que foi falado aqui eu vou ler rapidamente só para o pessoal ter ciência se alguém tiver outra ideia está assinado por mim pela deputada Beatriz Serqueira e a deputada Nayara Rocha um primeiro requerimento eu vou ler a parte curta que seja encaminhada a Secretaria Municipal de Planejamento e Administração em Barão de Cocás o pedido de informações sobre os incentivos e isenções fiscais concedidos pelo Governo Municipal à Usina Gerdau de Barão de Cocás nos últimos cinco anos que seja encaminhada a Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão o pedido de informações sobre os incentivos e isenções fiscais concedidas pelo Governo Estadual à Usina Gerdau de Barão de Cocás nos últimos cinco anos um pedido para a Prefeitura e outro pedido para o Estado aliás nós temos um projeto de lei nosso que está lá na Comissão de Constituição de Justiça deputada Beatriz que não sai de lá de jeito nenhum que trata exatamente das informações sobre as isenções fiscais às empresas aqui no Estado de Minas Gerais que nós temos 18 bilhões de reais em isenções fiscais dadas pelo Governo do Estado locadora um bilhão mineradoras o que isso gera para o Estado de Minas Gerais quantidade de empregos se existe isso outra aqui que seja encaminhada ao Ministro de Integração e Desenvolvimento Regional também pedidos de informação sobre os incentivos e isenções fiscais concedidos pelo Governo Federal à Usina Barão de Cocás nos últimos cinco anos pedido que seja encaminhada a Gerdau em Barão de Cocás pedido de providência para proceder à venda da empresa a outras empresas que manifestaram intenção de compra garantindo-se a manutenção dos postos de trabalho a remuneração e os benefícios trabalhistas de seus empregados no caso da empresa consolidar sua intenção de hibernar e fechar suas unidades seja encaminhada a Gerdau em Barão de Cocás pedido de providência para proceder à instalação de mesa de negociação com os sindicatos metalúrgicos e Barão de Cocás para estabelecimento de acordo com os trabalhadores desligados da empresa com previsão de indenização também que seja encaminhado ao presidente da Gerdau em Barão de Cocás pedido de informações sobre todas as ações realizadas pela empresa quanto à decisão sobre seu fechamento incluindo as reuniões com sindicatos prefeituras e outras entidades especificando a data e os participantes de cada reunião bem como disponibilizando a ata de tais eventos pedido de providência para constituir grupo de trabalho com a participação da Assembleia Legislativa de Minas Gerais centrais sindicais sindicatos e prefeituras municipais para estudar e propor aos governos estadual e federal medidas de estatização da Gerdau em Barão de Cocás sobre controle dos trabalhadores no caso da empresa consolidar a sua intenção de hibernar e fechar suas unidades esses requerimentos aqui foram produzidos pedidos de informação produzidos até agora certo pergunto aos membros da mesa e à deputada se querem ainda fazer uso da palavra para poder responder algum questionamento ou mesmo para fazer o fechamento das falas deputada Beatriz presidente eu quero na verdade perguntar ao Pedro que está representando aqui o governo do estado secretaria de estado de desenvolvimento econômico se diante de tudo aquilo que foi apresentado ao longo nós estamos quatro horas de audiência dessas quatro horas o relato dos trabalhadores o impacto dessas demissões não só para o município de Barão de Cocás mas para a região o governo do estado não tem nenhuma proposta em relação a essa situação que foi relatada aqui por quase por quatro horas Pedro por favor Obrigado deputada eu acho que todos nós aqui concordamos que a situação é demasiadamente complexa não se resolveria da noite para o dia acho que é muito diálogo é uma construção a quatro seis oito dez mãos então o que a gente pode fazer e o estado se compromete a fazer e reiterando a minha fala é justamente a gente sentar na mesa negociar conversar manter esse canal de diálogo aberto para a gente chegar numa solução conciliadora que vai atender o interesse de todas as partes eu acho que a complexidade da situação merece um cuidado especial e uma conversa mais aprofundada considerando o governo empresa e os demais envolvidos Pedro nós teríamos um prazo para isso eu compreendo a situação é complexa nós estamos falando aí de demissões que começaram no final de maio não é isso gente final de maio nós estamos em julho mas ainda assim é uma situação então que o governo precisa se inteirar mas a gente pode trabalhar com algum prazo de modo que a gente pode voltar aqui em audiência para dar continuidade porque Pedro a minha preocupação é que que essa não seja a única situação de demissão de demissão em massa primeiro que quando você está diante de demissão em massa aí já há uma irregularidade não se pode praticar demissão em massa de trabalhador ponto não tem um porém não tem uma vírgula ponto segundo o governo do estado ele tem se colocado como um governo que tem gerado emprego no estado que a sua política é uma política que tem atraído empresas e gerado empregos a deputada Nayar ela ela pontuou isso bem que além de gerar é preciso manter o que tem porque senão a própria geração de emprego ela se torna falsa porque se você tem uma demissão você não está gerando novos você está mal conseguindo manter um equilíbrio talvez então eu acho que talvez nós pudéssemos trabalhar com prazo em quanto tempo o governo a secretaria consegue se interar e acho importante uma informação que está por requerimento eu também fiz ao microfone é que nós possamos ter a dimensão dos benefícios e isenções fiscais praticados a Gerdau aqui no estado porque é preciso ser uma via de mão dupla o estado está abrindo mão de arrecadação portanto nós estamos abrindo mão de recursos para a área da educação da saúde e outras áreas digo essas porque são recursos vinculados mas quando você promove isenção ou benefícios fiscais é qual há há uma contrapartida não é porque exatamente essa inclusive é o argumento vou citar um exemplo se o presidente me permita já está muito extensa a audiência mas eu também considero que ela é necessária não é gente porque é o espaço pelo que eu compreendi é o espaço que está juntando todo mundo mesmo lugar para tentar discutir o que fazer por exemplo eu acho um absurdo as pessoas pagarem 4% de IPVA enquanto as locadoras de carro pagam 1% além de outros benefícios e eu tenho um projeto de lei sobre isso aqui toda vez que eu tento avançar com um projeto de lei qual é o argumento do governo? não não é possível alterar isso ou seja o governo defende o que eu chamo de privilégio esse benefício porque é um benefício que faz com que as locadoras fiquem no estado o governo sempre argumenta isso e não deixa que o meu projeto vá que está pronto para votar sem plenário sobre isso sobre diminuir os privilégios das locadoras de carro então o governo argumenta isso olha a gente está fazendo uma política de benefício porque gera emprego é o que o governo argumenta então a geração o benefício fiscal ele precisa ter uma contrapartida porque se o que está acontecendo é a demissão nós precisamos rever inclusive a política de benefícios fiscais para a Gerdau e outras que praticam gente não pode ser sem regra sem lei sabe a situação é gravíssima gravíssima porque olha fui para casa saí da Gerdau fui para casa dormi quando eu acordei a minha família me contou que a demissão estava rolando e vai ficar por isso mesmo 487 postos de trabalho diretos quer dizer quem quiser fazer demissão em massa em Minas Gerais está liberado não pode estar liberado eu não quero crer que o governo do estado assine embaixo dessa política então um prazo para a gente eu estou fazendo as perguntas para você mas eu também vou buscar governo federal eu vou aí as minhas tratativas com o governo federal eu vou dialogar direto com o sindicato o Carlos Salazans já se comprometeu a pegar os encaminhamentos da audiência nós também vamos reforçar toda essa pauta em Brasília mas aqui o governo do estado então alguma coisa de prazo de tempo para vocês se interarem e a gente retomar em nova audiência ou talvez uma visita técnica ao secretário da pasta com representantes do sindicato das centrais enfim acho que é preciso ter encaminhamento o que eu estou tentando dizer é que a gente não pode sair dessa audiência sem encaminhamentos então se o governo está disposto ao diálogo então o que a gente consegue do ponto de vista prático propor como encaminhamento porque não tem uma mesa de negociação hoje tem gente porque às vezes eu posso ter perdido alguma coisa não tem então não tem uma mesa de negociação hoje então o governo poderia fazer essa mesa ou o governo precisa se interar reunir com a Gerdau e daqui a 15 20 dias 10 dias não sei vamos tentar amarrar um pouco para dar continuidade a essa situação porque se a gente não reage a isso agora vai que vira moda aqui no estado e daqui a pouco nós estamos tendo que fazer um monte de audiência sobre demissão em massa de empresas que decidiram vamos fechar vamos fechar vamos fechar porque queremos porque decidimos que o lucro maior vai ser dessa forma e como é que ficam os empregos no estado e as famílias mineiras eu não sei se eu consegui me explicar consegui gente conseguiu é isso eu acho que talvez nós precisássemos de um encaminhamento um pouco mais prático presidente também sim mas nós dependemos vou levar me comprometo a levar esse questionamento para a gente conseguir pensar em prazo conforme a senhora até mencionou tem um governo federal envolvido muita coisa foi posta e aí eu acho que a gente precisa conversar com as três esferas também o governo federal a prefeitura então eu acho que esse questionamento é pertinente eu posso levar isso no âmbito do governo e a gente tentar trabalhar com prazo aí na próxima semana então você pode nos dar uma devolutiva do que fazer e em quanto tempo sim eu digo isso porque a assembleia tem um período de recesso legislativo aí as coisas aí a gente não pode fazer nada não pode fazer audiência não pode fazer visita então se a gente puder ter esse retorno semana que vem possivelmente começam os processos de votação das diretrizes de orçamento então vai ser uma semana de casa cheia dos líderes e blocos do governo aqui presentes então a gente ainda consegue conversar porque a gente vai encontrar com os deputados então se a gente puder ter isso até hoje é quarta quinta até quarta da semana que vem pode ser? sim, um repasse sim ok ok podemos terminar gente? Betão, eu só não vi se constou aí a questão que nós solicitamos que enquanto ela não negocia não propõe nada a suspensão de qualquer tipo de incentivo por parte do governo nas esferas que couber aqui a gente encaminhar os três governos eu não sei se ela está aí não parece que eu não ouvi e a outra coisa que está aí está falando só de levantar só os incentivos que foram para a Gerdau de Barão de Cocais é para o grupo Gerdau é porque senão tem que aparecer do grupo porque ela ganhou muito dinheiro tem que isso é verdade só esses dois Gerdau tá depois faz outro é tirar aqui o Barão de Cocais para o grupo Gerdau o grupo Gerdau porque ela recebeu de incentivo intenção deixa os específicos para deixa os específicos para o Gerdau pode ter específico de Barão porém pegando o grupo todo perfeito deixa mesmo uma mais tá não vai aparecer mais algum algum mais alguém ter usado a palavra é a Gerdau o Guilherme eu sugiro que você leve o relato do que está acontecendo aqui porque não é eu sei que você está trazendo uma posição da Gerdau mas não é isso que está acontecendo lá na demissão no caso do Barão de Cocais tendo em vista as diversas testemunhas que nós tivemos aqui inclusive do companheiro ali que dormiu trabalhando e acordou sem emprego sim é um aqui é um espaço de escuta é um espaço de diálogo e foram feitas alguns pleitos tanto que substanciaram envio de ofícios e reforça o diálogo e a necessidade de seguir com as obrigações decorrentes disso e agradeço mais uma vez a oportunidade muito obrigado a presidência informa que esta reunião poderá ser revista no portal da LMG assim como as apresentações que tenham ocorrido os requerimentos dela oriundos e seus desdobramentos selecionando-se a comissão trabalho previdência de assistência social o dia e a hora da reunião cumprida a finalidade da reunião a presidência agradece a presença dos parlamentares e dos convidados convoca os membros para a próxima reunião ordinária determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos obrigado obrigado e aí